Começar aquela que vai ser a última mesa desse colóquio, um colóquio que está sendo extremamente interessante, com discussões, apresentações inteligentes, emocionantes, e que estão fazendo avançar bastante a nossa discussão. Eu vou apresentar as palestrantes de hoje. Meu nome é Nelson da Silva Júnior, sou um dos coordenadores desse colóquio. E, particularmente, também se trata de uma mesa importante que apresenta aqui, pela primeira vez, um grupo importante de professores do Instituto Sede Sapiense, curso Psicanálise. Contamos também com o apoio da Letícia Lantes, que vem do Paraná. E essa mesa, como cabe bem a uma mesa para esse congresso, uma mesa de encerramento para esse congresso, tem o título Transgressões. Bem, nós vamos começar a apresentação com o trabalho A psicanálise tem o que dizer no campo da sexuação de Ana Maria Sigal. Ana Maria Sigal é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise e professora do grupo fundador do curso Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, desde 1976, coordenadora do curso Conflito e Sintoma, autora dos seguintes livros, Escritos, Metapsicológicos e Clínicos e o Lugar dos Pais na Psicanálise com Crianças. Em seguida, o outro trabalho a ser apresentado será feito por Miriam Schneiderman, com o título É possível ser um gender fucker? Miriam Schneiderman é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise e professora do curso Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, documentarista, ensaísta, doutor em artes, dirigiu vários documentários, entre eles, e particularmente o que se relaciona com este encontro, intitulado De Gravata e Unha Vermelha. Em seguida, teremos o trabalho de Maracafé, Norma e Subversão na Psicanálise, dois pontos, reflexões sobre o Édipo. Maracafé é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, professora e supervisora clínica do curso Psicanálise dessa mesma instituição, doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e autora de Psicanálise e Direito e crítica à normalização em psicanálise. Finalmente, o último trabalho apresentado será feito por Letícia Lantz, intitulado A Transgressão de Gênero como Desvio de Normas Sociais de Conduta e sua leitura na Clínica Psicanalítica. Letícia Lantz, inicialmente economista e mestre em Administração de Empresas pela UFMG, é também mestra, é hoje psicanalista, também mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Gênero e Sexualidade pela UERJ, membro do Conselho da Diversidade da OAB do Estado do Paraná, fundadora do movimento Transgente e autora do livro O Corpo da Roupa, uma introdução aos estudos transgêneros, que está na segunda edição. Bem, vamos iniciar, então, a apresentação dos trabalhos. Passo a palavra para a Ana Maria Sigal. Vamos ver, primeiro, que todos se entendem com o microfone, que não é fácil. Bom, agradeço aos organizadores do coloquio este convite, que me permite compartilhar com vocês algumas ideias que venho gestando há algum tempo sobre o que a psicanálise tem a dizer na sua intersecção com a teoria do gênero, tomando algumas questões que, a meu ver, mantêm a especificidade de nosso saber a psicanálise. é uma mesa que, sem dúvida, se caracteriza pela diversidade de ideias. Escolhi trabalhar alguns conceitos epistemológicos e metapsicológicos que embassam o conceito de diversidade com o qual a psicanálise amplia a sua possibilidade de releitura de alguns elementos da sua teoria. sem dúvida que as diferentes escolas tomarão elementos diversos a serem trabalhadas. Eu escolhi um caminho que desejo apresentar para vocês hoje e que denominaré a psicanálise no campo da sexuação. A psicanálise é um saber aberto, sua trama de conceitos se nutre e se enriquece de pensamentos que lhe chegam de outras disciplinas, de mudanças, de novas formulações e reconsiderações que são feitas dentro do próprio corpo teórico e que nos levam a pensar que é um conhecimento como ciência viva. Esta é uma tradição verdadeiramente freudiana, porque Freud, no decorrer da sua obra, se apoia na literatura, na pintura, na física, na antropologia, para dar consistência ao seu trabalho. Assim como também, desde dentro, reformula conceitos como na teoria da angústia, nas duas teorias pulsionais, no percurso edípico e mesmo no lugar da mulher no percurso da sexuação. Às vezes se enriquece, outras recalca, como assinar a Laplanche, em relação à teoria da sedução, mas sempre produz um movimento que dá conta de entender melhor o sujeito e os seus sintomas. Nem sempre com sucesso, mas sempre como uma teoria pulsante. Está bom? Partimos da ideia que todo conhecimento científico, seja das ciências sociais ou das ciências duras, é datado. Os fenômenos históricos, políticos e sociais oferecem um marco a ser considerado como elemento fundamental na produção do nosso saber. Nesse sentido, não podemos esquecer que muitos dos postulados de Freud têm uma forte influência do conhecimento do momento em que foram formulados, assim como também existem factores da própria personalidade do pesquisador que o levam a priorizar umas leituras e não outras. A partir de reconhecer que a leitura da obra freudiana é datada e influenciada pelas correntes histórico-políticas sociais e econômicas da época, muitos leitores de Freud, entre eles eu, fazemos uma leitura crítica e formulamos questões em relação a certos conceitos que consideramos que Freud produz marcado pela sua época e que hoje poderiam ser revisitados e formulados de outra forma. No obstante, reflexões ou mudanças que viemos a propor, há pilares da teoria que são fundantes e que eu gosto de chamar de innegociáveis, ou seja, quais são todas as mudanças que a gente pode fazer dentro da teoria e que é isso que nos mantém dentro do campo da psicanálise. Eu vou tomar os innegociáveis que eu trabalho em relação à metapsicologia. Tem outros innegociáveis que antigamente eu tinha formulado em relação à clínica, mas eles vão mudando dia a dia, então os innegociáveis nunca são tão innegociáveis, a gente tem que ir se reformulando. Então, em relação à metapsicologia, para nos manter dentro do campo da psicanálise, a meu ver, nós temos que manter o conceito de inconsciente, o conceito de pulsão com o objeto vicariante de satisfação e o conceito de sexualidade infantil. Ao me referir ao inconsciente, aponto o deslocamento que se faz à psicanálise de uma concepção ptolomeica de um eu possuidor da verdade ao recentramento do inconsciente como espaço estrangeiro que deixa o sujeito à merced de um desconhecido de si. Em segundo lugar, enquanto a pulsão me refiro ao deslocamento que Freud produz nos três ensaios ao demolir o preconceito de uma sexualidade preorientada instintualmente no homem em benefício de uma pulsão que só encontraria seu objeto de maneira totalmente aleatória em função de sua história individual, objeto esse essencialmente vicariante e contingente. Essa sustituição tira o sujeito do campo da pura biologia e o constitui na sua própria diferença fora do determinismo biológico a partir da valorização da fantasia e da linguagem. Em terceiro lugar, me refiro à ideia que recoloca a sexualidade infantil como trilha pela qual transita a formação da subjetividade. Muitas mudanças podem ser feitas na teoria desde que mantenhamos alguns pilares que nós podemos considerar invariantes ou que eu chamo de innegociáveis. Nas últimas décadas, aparecem infinitos textos que, no intuito de ampliar as noções de gênero, propõem que o caminho da sexuação decorre das identificações egoicas e não do percurso do movimento desejante do sujeito, o que poderia nos levar, caso não nos apropriássemos indiscriminantemente destes conceitos, a transformar a psicanálise em uma sociologia ou em uma antropologia. Por que os innegociáveis? Porque repensar a teoria da sexualidade não implica invalidar a sexualidade infantil, mas, pelo contrário, pensá-la em se junção com novos conhecimentos. Revalorizar o conceito de sexualidade perverso molimorfa nos contacta com a diversidade que o Freud otorgava à sexualidade. Trabalhar o conceito de pulsão como um objeto aleatório para a sua satisfação implica não aceitar o modelo instintivista e entender que múltiplos podem ser os objetos de satisfação que põem em cena o desejo. Questionar a prioridade do falo como representante primordial não avala os pilares da psicanálise, apenas possibilita analisá-lo à luz de conhecimentos da época, assim como nos apropriar do conceito de diversidade junto ou de diferença, nos mantém dentro do campo psicanalítico. Quando Freud apela a outros conhecimentos, ele trabalha para ver como são metabolizados e integrados ao saber psicanalítico. Preocupa-me o movimento que nós, psicanalistas, temos feito em alguns momentos a incorporar como verdades únicas certos conhecimentos que a teoria do gênero nos aproxima. E o problema não é das teorias do gênero, o problema é do uso que os psicanalistas fazemos delas. É necessário lembrar que entre as teorias do gênero existem muitas diversidades. De Stoller e Butler a polvo e preciado existem inúmeras diferenças. Podemos analisar todas elas e, em um processo de antropofagia e de metabolização, incorporar o que nos parece enriquecedor e interessante. Nunca tomá-las como próteses ou aderir cegamente a elas como verdades únicas. As teorias que Deleuze e Guattari desenvolvem no antiédipo têm servido a muitos de nós para ampliar as fronteiras do nosso pensamento. Podemos repensar a sexualidade e o processo de sexuação em Freud entendendo que o falo pode ser um organizador a partir da diferença, mas sem considerar que indica uma valia, menos valia ou mais valia por se ter o pênis ou uma supremacia do homem por terlo, já que este é um conceito, a meu ver, que Freud elabora influenciado pelo pensamento sociocultural e político da época. O pênis pode ser um elemento de diferença, mas não implica que terlo coloque ninguém em uma situação hierarquicamente superior. Podemos, mais para frente, na discussão, conversar um pouco sobre esta questão do pênis e do falo, mas eu acho que Freud fala do pênis, na verdade, quando fala da prioridade. Freud formula suas teorias da sexuação em uma época em que o poder andrógino quer afirmar sua supremacia sobre a mulher, onde reina o patriarcado e se difunde a ideia de supremacia do homem por sua mera condição sexual anatômica. Um tempo depois surgem as sufragistas e as feministas reivindicando um novo lugar para a mulher, enunciando que não é na natureza o que coloca a supremacia no homem, mas o discurso de poder que a ele atribui. Aqui se assentam as bases da teoria do gênero. Era necessário discutir as velhas formas de vida e a nova sociedade confrontando a servidão das mulheres na esfera familiar. É preciso notar que o capitalismo convertiu a mulher em uma sala assalariada sem tirar dela o peso de ser o pilar fundamental do trabalho doméstico, criando uma terceira jornada de trabalho. Isto, sem dúvida, deixava a mulher com menos possibilidades para se desenvolver e se colocar no plano cultural, científico, social e revolucionário. ao mesmo tempo, há de se reconhecer que Freud também estava ao frente da sua época, ao considerar o conceito de bisexualidade como componente essencial para compreender a sexualidade humana, assim também como ousar falar de sexualidade infantil rompendo com a imagem da criança angelical. Freud também é quem dá a palavra à mulher na palavra da histérica. Qual é a questão? Penso que a deson maciça de algumas teorias do gênero nos posiciona no psicanálisis do eu, no qual tudo que temos a dizer de sexualidade infantil, édipo e perversidade polimorfa depende de elementos conscientes, históricos, sociais e não de modos inconscientes de elaborar as identificações, a proibição do incesto e o encontro com o adulto que seduz e implanta seu próprio desejo a partir de seu inconsciente imerso ele próprio em uma sociedade que também produz efeitos inconscientes. Corremos o risco de tentar alular os efeitos deleterios produzidos por uma concepção hierárquica do fálico, apagarmos as marcas da diversidade sexual dos processos inconscientes. Partimos da base, ou parto da base, para ampliación de nosso apoio teórico nos dias de hoje em dois elementos de análisis. Por um lado, as mudanças substanciales que sofrem os esquemas epistemológicos da física, geometria, matemática e que rompen com o modelo fisicista causa-efeito, o qual propôs um mundo analizado à luz de elementos binários e, por outro lado, ou seja, por um lado, as novas teorias científicas e epistemológicas e, por outro lado, vou tomar um conceito proposto por Derrida, que é o conceito de diferença que aborda as diferenças não oposicionais. Na época em que Freud elabora suas teorias, o arcabuço científico sobre o qual desenvolve seu modelo metapsicológico está impregnado pelas concepções da termodinâmica que priorizava as relações causa-efeito. Hoje, os novos paradigmas científicos permitem pensar modelos epistemologicamente diferentes. Em diversos campos do conhecimento, desde a matemática às ciências sociais, há novas formas de entender os processos e as leis que regem o conhecimento. No século XX, nenhum conceito se resignificou com tanta profundidade como o complexo. De um uso comum que descia complicado, emaranhado, difícil, retomou seu sentido originário e passou a significar uma nova perspectiva para designar o ser humano, a das nossas relações com ela, que não são lineares e, sim, complexas. Assim, o término complexo designa hoje uma forma de compreensão do mundo no qual todo se encontra entrelazado como uma trama composta de finos fios. No século XIX, se propõe eliminar o impreciso, se propõe eliminar as complexidades. Hoje, as teorias de Edgar Morin e de seus contemporâneos esforçam-se por incorporar o aleatório, a complexidade. Pensemos na revolução que traz a teoria do caso ou das estruturas dissipativas de Pregogin para a compreensão de diversos fenômenos. Ele nos convida a pensar em sistemas complexos, dinâmicos, não lineares, em desordem, sistemas nos quais as variáveis interactuam e dispõem de diversas alternativas de solução. As interferências ou acaso em seu trajeto transformam é um comportamento imprevisível, gerando desordens aparentes de difícil explicação e entendimento. Situações imprevistas criam ordens desconhecidas, supostas desordens, mas, na realidade, são novas formas de ordenamento. A lógica com que analisamos os trajetos históricos na vida dos sujeitos pode transformar-se à luz da teoria do caos e das estruturas dissipativas, pois não nos cabe pensar o curso da vida de um sujeito a partir da relação causa-efeito. A sobredeterminação freudiana pode adquirir um novo sentido, uma vez que estamos sempre expostos à criação de novas inscrições psíquicas que são produtos do acaso. Isto tem a ver com o conceito que Neogénesis incorpora. A sobredeterminação não cria um efeito, mas diversos efeitos. Não serão diversas causas que produzirão um efeito e sim numerosas causas que podem produzir numerosos efeitos. A partir destas ideias, o mundo já não se organiza mais por dualidades dicotômicas. Abre-se a diversidade nas quais uma aparente desorganização está dando origem a uma nova organização que, na psicanálise, pode-se entender como possibilidade de criação permanente de inscrições em um inconsciente que será dado como sistema aberto. Em relação à sexuação, término que nos ocupa neste momento, podemos pensar que, em um mundo de diversidades, nos quais os traços identificatórios vão formando conjuntos, ensambles, que permitem tantas combinações quando singularidades existem, as figuras investidas individualmente circulam em torno deles, sendo muitas vezes figuras que não estão registradas dentro daquilo que é o mais comum do familiarismo. Se rompemos com o modelo familiarista, também da época que faz circular todos os investimentos em torno de figura paterna ou materna, teremos, assim, novos modelos de pensamento. O édipo e as identificações podem ter outras leituras, levando a pensar a família em desordem como uma ordem nova, possível de normatividade. Como poderia ter pensado Freud se houvesse produzido essas teorias perpassadas por estes modelos epistemológicos do acaso? Também na filosofia, na palavra de Derrida, encontramos elementos para entender a complexidade da problemática da sexuação. Há uma diferença que não é oposicional, feminino, masculino, passivo, ativo, branco, preto, não é oposicional. A diferença é cada vez menos pensada como uma estrutura binária. Estamos em uma época de policromatismo, assim também como de polimorfismo da sexualidade. O sistema binário que ofrece uma verdade positiva diante de uma verdade ou não verdade na diferença não é a modalidade instituída para pensar feminino, masculino, ativo, passivo. Derrida alcune o conceito de diferença que nos fala que é um movimento, uma referência à alteridade, uma heterogeneidade, mas que não é necessariamente oposicional. Então, tomando estes elementos que vêm tanto da epistemologia, da física, da matemática, como os conceitos que vêm de Derrida e tal, nós estamos trabalhando incorporando a todo o processo do caminho da sexuação o conceito de diversidade, não para anular o conceito de diferença, mas sim para combinar com o conceito de diferença. Devemos considerar que o problema da diferença e da diversidade sexual ultrapassa nos limites da pura interrogação dos papéis sociais e culturais da época e faz referência a elementos inconscientes na formação da identificação sexual como matriz da subjetividade. O lugar do desejo do outro, assim como a implantação do objeto fonte da pulsão, dizem respeito ao inconsciente do adulto que se debruça diante de uma criança que lhe oferece uma matriz pela qual circulará o caminho da sua sexuação. Esses caminhos estão definidos, em parte, pelas elaborações edípicas, pensando o Égipo, tal como eu acabo de propor que se pense. Para finalizar, assimilaria a identidade de gênero a um conceito psicológico e não psicanalítico que toma como fundamentais os aspectos do E.U. Trata-se de uma identificação direta e imediata que se situa antes de toda a catexia de objeto. Ou seja, o que diferenciaria a identidade da identificação seria antes de toda a catexia de objeto. A imitação, como nos diz Jean Florenz, é um efeito secundário no nível de E.U. que se desenvolve no plano da representação pré-consciente do corpo e pelas vias de adquisições do jogo mimético, das atitudes sociais, das adaptações perceptivas e motoras do E.U. corporal. A identidade é anterior a todo reconhecimento da diferença anatômica dos sexos. Definiria como identificação sexual ou sexuação, o percurso e o processo que opera segundo modelos inconscientes no qual se desenvolve a matriz identificatória do outro pela qual o indivíduo humano se constitui como sujeito sexuado insistindo que este processo não está regido só pela diferença e sim pela diversidade. Uma sexualidade que revaloriza como elementos da estrutura edípica, a proibição do incesto, a interdicção do gozo do corpo da criança pelo adulto assim como a importância que a entrada do terceiro elemento aporta na ruptura da completidade imaginária de uma relação dual que nos obriga a confrontar com a renúncia a um gozo absoluto são os novos elementos a trabalhar no Édipo. Não é necessário aceitar que a primacia do falo seria o elemento organizador do Édipo ou o complexo de castração com o seu aspecto de angústia e de castração no menino e de inveja ao pênis na menina sejam os elementos que propulsionam a entrada às identificações sexuales secundárias na implosão do complexo de Édipo. Existem tantas sexualidades como os sujeitos existem. Uma concepção menos familiarista do Édipo que entenda que todos os objetos do entorno do indivíduo podem circular pelo campo das identificações e dos objetos é a modalidade que nos interessa. é uma sexualidade que comporta todas as diferenças que pode também mudar no decorrer da história do sujeito. Mudar de objeto de desejo não sempre implica sair do armário. Também podem ser novas inscrições que se formalizam no decorrer de uma história. Metabolizar significa desconstruir e reconstruir produzindo um novo conhecimento. Repensar a psicanálise é uma forma de fazer justiça ao texto freudiano. Obrigada. Obrigado, Ana. Vou passar agora a palavra à Miriam Schneiderman. Oi, queria agradecer o convite e falar da alegria de estar aqui nessa mesa e estar aqui onde eu nasci como psicóloga, minha casa. Enfim, eu sei que o nome do meu texto é intrigante. É possível ser genderfucker. Esse conceito de genderfucker vem da frase final de um dos personagens do meu documentário de gravata e unha vermelha, o Dudu Bertolini. Ele fala assim, eu sou o que as pessoas classicamente chamam de um genderfucker. Então, eu sou a pessoa que não quero o estereótipo do masculino, não quero o estereótipo do feminino, eu quero muito mais é descobrir uma maneira única e minha de ser. A radicalidade dessa afirmação chama a atenção. Ser um genderfucker explode qualquer lógica identitária e questiona o binarismo de gênero. ser um genderfucker, não estar nem aí para o gênero, não se adequar ao que o nosso mundo oferece como possibilidades para viver o desejo. Esse final do documentário ocorre depois de 84 minutos, onde vamos assistindo os mais diversos modos de viver a sexualidade. sem qualquer estereótipo vão emergindo desejos homos, desejos trans, brincadeiras as mais esdrúxulas, trans mulheres que engravidam, trans homens, não, trans mulheres que menstruam, trans homens que engravidam, rogérias que continuam as tofos, neis que adoram ser homens, mas não suportam se restringir a qualquer espaço que limite o desejo, gays que adoram ter pelos e adoram casamentos pomposos com vestidos de princesa. O que isso nos questiona como psicanalistas? Como ficam nossos modelos fincados no complexo de édipo e nas fórmulas da sexuação? Há, na psicanálise, instrumentos para refletir sobre isso foi assim que eu tentei estruturar esse trabalho meu. Tinha já escrito alguns, mas nesse eu vou buscar conceitos e aí vou recorrer ao Lacan para tentar pensar uma metapsicologia disso tudo. Acho que eu só esbocei aqui, mas vou contar para vocês meu percurso. O seguinte sub-item desse meu ensaio é Os Banheiros. aí eu parto de um texto que eu encontrei num livro do Jean Luch em que ele fala assim um grupo de amigos janta num restaurante. Num dado momento, um deles se prepara para deixar a mesa de modo imprevisto. A indiscreta questão aonde você vai? Ele responde vou ali onde você não pode ir no meu lugar. Curiosamente, acreditamos entender imediatamente do que se trata. aí a gente vai vendo como todos nós somos forçados a cada ida ao banheiro fazer uma declaração sobre ser homem ou mulher. E aí o Jean Luch diz assim, no banco não tem guichês diferenciados para homens ou mulheres. É o Lacan que vai falar, e eu acho bem interessante, ele fala em segregação urinária. Bom, não tem como a gente não lembrar daquele episódio da Laerte no banheiro da padaria real. Em 2012, a Laerte entrou e usou o banheiro feminino. Uma senhora que usava o banheiro naquele momento sentiu-se constrangida. Laerte reclamou com o dono do lugar e foi criticado. Instalou-se uma confusão com muita discussão. A cliente afirmava que Laerte seria um homem e precisava usar o banheiro masculino. O gerente do restaurante concordava, mas Laerte usava roupas femininas e se sentia mulher. Queria usar o banheiro feminino. O fato é que a nossa sociedade exclui a possibilidade de que haja a recusa a tomar uma das duas vias. Ou você usa o banheiro feminino ou o banheiro masculino. O Jean Luce lembra, e para mim foi bem esclarecedor, que já lá atrás, no começo do Lacan, quando ele priorizava o simbólico, a palavra, o discurso, ele conta a seguinte historinha no Instância da Letra no Inconsciente. Ele conta assim, um trem chega à estação. Numa cabine, um menino e uma menina, irmão e irmã, estão sentados um em frente do outro, do lado em que a vidraça, dando para o exterior, descortina a visão das construções da plataforma ao longo da qual o trem parou. Olha, diz o irmão, chegamos a mulheres. Imbecil, diz a irmã, não está vendo que chegamos a homens? Homens e mulheres passam a ser duas pátrias. É nesse mesmo ensaio que Lacan vai marcar sua diferença com Saussure e inverter a forma que articulava significante e significado. Nos dois irmãos que chegam à estação de trem, é o suporte material do signo, o significante, que faz com que nomeem diferentemente o lugar para onde o trem os conduziu. O significante passa a deslizar sobre o significado e a barra passa a instaurar uma não-relação entre os dois. O signo linguístico se quebra, tornando misterioso o paralelismo do significante e do significado. O significante se liberta de qualquer referência a um real. o referente é explodido, deixa de interessar. Assim, homens e mulheres passam a ser significantes sem qualquer referência a diferença sexual. Vou citar uma frase do Aluche. Repartir as fantasias em masculinas e femininas parece um empreendimento delicado, errôneo até, ainda que a coisa não esteja radicalmente ausente em Freud. assim, o gozo sexual não passaria pela diferença entre o feminino e o masculino. Gozo sexual distinto do gozo em geral, pois, para Lacan, o gozo sexual é uma limitação do gozo em geral. Aí, o Aluche vai contar uma experiência que ele teve nos anos 80 numa casa noturna em Los Angeles, onde ele conta que o que interessou para ele era o que acontecia nos banheiros, onde ninguém ligava para indicação homens e mulheres, e onde ele via um negão que sai de mulheres e jovens americanas que saem de homens. Ou seja, a segregação urinária não funcionou. O que aconteceu com a declaração de sexo? Será que todos passaram a ser genderfuckers? A Lúcia mostra, e aí ele tem uma coisa bastante moralista que eu acho uma pena, porque eu acho bem interessante todo esse começo desse capítulo, onde ele fala, ele fala assim, quer ver? Tem uma coisa que eu continuo gostando dele, que ele fala, então a diferença deixa de ser fálica e passa a ser uma diferença entre aquele do iniciado nesse lugar e do não iniciado. Ou seja, tem uma diferença que não precisa ser fálica e que faz com que as pessoas se organizem. Quem não sabia dessa bagunça procurava, as mulheres procuravam ir no banheiro das mulheres e os homens no banheiro masculino. Os que sabiam bagunçavam. Mas aí ele fala assim, parece, aí é onde ele moraliza total o discurso dele, fala, parece uma classe maternal mista em que uma professora não autoritária deixaria todos de bunda de fora e a satisfação imediata de suas necessidades. O mundo, segundo o Arushi, passa a ser uma imensa cagada. Ou seja, ele moraliza e faz a crítica de um jeito bem complicado. Bom, agora eu vou contar um pouquinho como é que surge a ideia do filme. A ideia do gravatinho vermelho surge a partir das entrevistas da Laerte que me encantaram, onde uma das coisas, eu vou pular, porque eu tenho pouco tempo, naquele momento a Laerte se denominava crossdresser, que, segundo a própria Laerte, é o nome chique para travestir, e ele afirmava assim, que o travestimento é uma questão de gênero, não de sexo, são coisas independentes, autônomas, que nem o executivo e o legislativo. É um erro fazer essa mistura. Ah, está vestido de mulher, então é viado, jogou bola, é macho. E eu, que gostava de costurar e de jogar bola, o que tenho feito é investigar essa parte de gênero. O que tenho descoberto é que isso é muito arraigado, essa cultura binária, essa divisão do mundo entre mulheres e homens, é um dogma muito forte. Não se rompe isso facilmente. Desafiar esses códigos perturba todo o ambiente ao redor de você. Laerte revolta-se contra a ditadura dos gêneros. Me impressionou a liberdade, sua liberdade na determinação de como viver a sexualidade. O binarismo de gênero era questionado radicalmente tanto na sua fala como na sua figura. Bom, acaba que eu acabo conseguindo dinheiro num concurso do Mink e aí eu, psicanalista que faz documentário, estava diante de um imenso desafio. A Letícia é testemunha disso, que ela é personagem do filme. Mergulhar nesse mundo das novas sexualidades implica abandonar qualquer posição essencialista, o que não é nada fácil. Poder se mover num mundo onde o binarismo de gênero foi rompido implica uma abertura para outras linguagens e os percursos teóricos passam a ser movediços. O desejo não é domesticável, o sexo é o que rompe na calmaria e é sempre quebrando estabelecido que o erotismo acontece. A própria psicanálise passa a ter que se repensar para continuar sendo psicanálise. O fato é que a figura da esfinge, homem e mulher, volta a viver. O fato de que Édipo tenha respondido ao enigma não a destruiu para todos sempre. Hoje, a figura da esfinge está presente nos corpos onde o feminino e o masculino se misturam, obrigando a repensar as diversas leituras de uma sexualidade que se construiria a partir do complexo de Édipo, do jeito que o Freud pensou. Vamos ver o que a Mara fala. Hoje, é no corpo que a revolução acontece. Não é por acaso que o Estado legisla e patologiza o desejo quando ele não obedece os caminhos usuais. Estamos vivendo isso, um Estado legislando e aprovando a cura gay. Acompanhada por Dudu Bertolini, construtor de imagens de moda, o genderfucker, fui mergulhando no espetáculo desses corpos que cenografam seu cotidiano, minuto a minuto. A narrativa filmica deveria respeitar essa construção do corpo. Várias entrevistas foram cenografadas. E percebo que fui mergulhando no que a sexualidade tem de mais radical, a não submissão a qualquer padrão pré-estabelecido e o uso abundante do fetiche. Para despatologizar essas experiências, talvez tenhamos que recorrer a conceitos ainda não muito claros. Bom, outro item. é tocante o depoimento de Thaís Souza no documentário. Ela fala assim, há mil sexos dentro desse corpo que o Estado diz que é dono. A lucidez de Thaís é cortante, fala de um não lugar no mundo, de ser uma aberração, de desafiar os dogmas religiosos. Mais adiante, afirma, a gente perde toda a libido, toda a libido, entende? Por exemplo, qual a sensação que eu tenho hoje? A sensação de estar junto com o meu parceiro. Porque se eu tomar hormônio como eu tenho que tomar todos os dias, esse gozo não existe. E na cirurgia não vai existir. Esse tal prazer, de uma forma ou de outra, ele vai aparecer porque eu vou inventar, entendeu? porque eu tenho prazer em fazer sexo oral, eu tenho prazer em me tocar, eu sinto prazer nos meus seios. Se eu vou gozar, eu nem sei o que é o gozo, eu sei o que é prazer. Esse negócio de ejacular, há muito tempo que eu não sei o que é isso, porque eu sou dopada de hormônio. Eu tomo quatro hormônios por dia. Surpreende a clareza com que Thaís diferencia gozo e prazer. nos primeiros anos do Lacan havia uma referência errática ao gozo que se centra em torno do desejo. Era a relação do desejo com o outro e do reconhecimento recíproco, dialético, intersubjetivo dos desejos. Bom, a grande transformação teórica ocorre quando Lacan vai contrapor desejo e gozo. O gozo aparece assim em uma dupla oposição, por um lado em relação ao desejo e por outro em relação àquele que parece ser seu sinônimo, o prazer. Thaís Souza em seu Grito Libertário fala de como não sabe o que é o gozo, mas sabe o que é o prazer, afirma. Esse tal de prazer de uma forma ou de outra ele vai aparecer porque eu vou inventar, entendeu? Porque eu tenho prazer em fazer sexo oral. Se eu vou gozar eu nem sei. Thaís nos fala de como o desejo sexual permanece vivo, o prazer ligado ao gozo fálico, ao gozo que tem a ver com prazer de órgão. Thaís não está aqui falando do princípio do prazer regulador e homeostático, mas está falando de um gozo. Lacan propõe a bipolaridade gozo e desejo. Depois, tornou-se mais complexa a noção de gozo. haveria dois tipos de gozo, um gozo correlato do ser, do qual a linguagem nos separa, e esse gozo do ser, que não é o gozo sexual, o gozo do ser. O gozo, para esse gozo do ser, não há palavra, ficando ele confinado ao corpo das pulsões. Bom, agora, outro item. É muito comum a crítica feminista dizendo do falocentrismo do Freud. O que o Pontaliz vai mostrar num artigo lindo dele é que a ausência de pênis ser igual à castração é uma teoria sexual infantil. Castração não tem nada a ver com presença ou ausência do pênis. O inovador na psicanálise seria ter mostrado a castração no homem. Tanto o homem como a mulher poderiam viver na ilusão de ter o falo. Mas, aí sou eu que me pergunto, será que essa acusação não teria origem no próprio Freud, assim como Lacan, onde podemos ver a confusão entre o pênis e o falo? Eu cito aqui uma frase do Lacan. É o que demonstra o discurso analítico no que, para um desses seres como sexuados, para o homem, enquanto provido do órgão dito fálico, eu disse dito, o sexo corporal, o sexo da mulher, eu disse da mulher, o sexo da mulher não lhe diz nada, a não ser por intermédio do gozo do corpo. A mulher não é toda, não tem o dito órgão, e o homem não goza do corpo da mulher, pois tem acesso apenas ao gozo do órgão. bom, aí o Lacan vai falar da mulher e que é aquela que não, por não ter o órgão, a sexualidade fica não nomeada. Enfim, vem toda a teoria que leva à questão, ou seja, da mulher não existe, a relação sexual não existe, que eu não vou discutir, mas o que me impressiona é como ele próprio incorre, essa confusão entre falo e pênis vai levar a um jeito de pensar a transexualidade que eu acho terrível. O que ele fala é que o transexual faz equivaler pênis e falo, que há uma falha no processo de metaforização e o simbólico falha, o que faz muitos lacanianos afirmarem que todo o transexual seria psicótico. mas não é o próprio Lacan que confunde pênis e falo? Será que todos os pensadores que afirmam que todo o transexual psicótico não seriam eles próprios psicóticos? Quando Thais, em outro momento do documentário, fala que fará a cirurgia porque nasceu como se tivesse seis dedos, é só tirar um para que tudo fique bem. Será que ela está confundida o falo e pênis? Basta falar em recusa, forclusão do nome do pai para explicar tudo isso? Bom, mas na própria teorização lacaniana tem uma guinada que é quando a questão do real se torna dominante e que Lacan passa a pensar o significante com referência ao corpo. é quando ele vai introduzir a noção de sintoma santômico, um TH, onde ele vai introduzir um terceiro elemento para pensar os registros real, simbólico, imaginário. Com o significante passendo a ser da ordem do corpo, o que nos singulariza passa a ser de que forma o sintoma acontece em cada um de nós. E o gozo passa a ser pensado como algo que dá base para a singularidade de todos os gozos. Bom, aí tem toda... Eu acho que tem um percurso no Lacan que eu vou seguindo aqui. Eu não sei como é que ele... Bom, havia um momento lá quando ele priorizava o simbólico Lacan em que ele falava em tesouro do significante, em um tesouro do significante. Ou ele falava em uma simultaneidade onde não haveria qualquer grande outro como sendo o tesouro do significante, ou seja, um lugar onde não haveria nenhuma possibilidade de tempo. Era o auge do estruturalismo e a sincronia opunha-se à diacronia. Naquele momento, o outro seria atemporal. E a ordem simbólica nas duas primeiras décadas marca essa ordem. Aos poucos, no decorrer da obra, ele deixa de falar em tesouro do significante e vai falar em tesouro dos significantes, no plural. Não se trata mais de uma regularidade estabelecida nem de uma atemporalidade. A simultaneidade que caracteriza o funcionamento do significante não dá conta dos corpos vivos, onde a questão dos investimentos pulsionais está sempre presente. Por isso, Lacan passa a falar da pulsão como o tesouro dos significantes, o plural introduzindo a temporalidade. Antes, o outro era sincrônico e enumerável. A pulsão, enquanto plural de significantes associados a diacronia, mobiliza-se por acontecimentos de caráter acidental e particular. Vejam qual é a definição lacaniana de pulsão. É o que advém da demanda quando o sujeito aí se desvanece. A demanda também desaparece e surge a pulsão. O que persiste é o corte diferenciando a pulsão e a função orgânica que ela habita. é preciso deixar claro que demanda não é a mesma coisa que pulsão. A pulsão, força constante, não é passível de qualquer desaparecimento. Mas, o que advém da demanda quando o sujeito desaparece diz respeito à pulsão. Pois, nesse modo de a demanda se impor, já não há mais como o sujeito reconhecer-se nos significantes, que aí aparecem uma... Isso acontece uma espécie de disjunção entre identificação e pulsão. Ou seja, há uma desubjetivação, há uma desidentificação que acontece em todo encontro erótico. Em todo desejo, poderíamos, então, encontrar processos de desidentificação, mesmo naquilo que nos designam como sendo o feminino e o masculino. Bom, eu acho que tem um conceito do Lacan que eu vou pular, porque é o conceito de amuro, que é o conceito das características que fazem muro para o... que é o amor. Enfim, eu vou pular e vou para a Nathalie Zaltzman, onde ela vai falar, onde eu acho que ela fala disso exatamente que um lacaniano que o Lacan fala de desvanecimento do sujeito. Nathalie Zaltzman fala que, em termos freudianos, a função sexual e o sexo são para o ego um escândalo inaceitável, uma tal ameaça à sua integridade narcísica que ele nada quer saber a seu respeito. Zaltzman vai acompanhando o percurso freudiano, mostrando como aquilo que inicialmente parecia solidamente estabelecido, a clara diferença entre o feminino e o masculino no texto Análise Terminável e Interminável acaba se transformando em masculino, feminino, recusa do feminino. A partir da afirmação da inexistência de fantasmas especificamente masculinos e femininos, Zaltzman conclui que o inconsciente não adquire distinção alguma estável e decisiva da diferença dos sexos. Pelo contrário, a característica dominante da polaridade sexual está em sua plasticidade. Eu acho que aí fica bastante claro tudo isso que ficou exposto tão dificilmente pelos lacanianos, mas que eu acho que faz a gente pensar numa clínica interessante. Não há inscrição primeira do ato sexual. nos edifícios metapsicológicos do Freud, nenhum lugar, nenhum conceito, nenhuma alusão marcam o lugar do ato sexual na realidade psíquica. Diferentemente das pulsões parciais e das configurações inconscientes que conotam seu trabalho psíquico, nenhuma formulação teórica vem delimitar uma correspondência, uma determinação, uma ponte, um elo entre o ato sexual e a vida psíquica. exceto a teoria sempre abandonada, apesar de nunca completamente, da neurose atual e do trauma, caracterizada justamente por uma suspensão do trabalho psíquico. No ato sexual para a Zaltzma, ocorreria uma profunda mudança na economia psíquica, com suspensão das representações separadas. O objeto parcial passa a ser o todo, passa a haver concordância entre todos os extratos do desejo, atualizando simultaneamente todas as passagens relativas à identidade de gênero. Manter uma diferença segura entre um sexo e o sexo oposto demanda um esforço que se afrouxa no ato sexual. Ou seja, no ato sexual tornamos-nos todos genderfuckers e corpos bizarros. E, para terminar, vou terminar com o Caetano, um poema de carnaval, de uma musiquinha de carnaval. Eu sou você, você me dá muita confusão e paz. Eu sou o sol, você o mar, somos muitos carnavais. Vamos viver, vamos ver, vamos ter, vamos ser, vamos desentender do que não, carnavalizar a vida, coração. O carnaval, aqui é o do cartão, o carnaval absoluto, simultaneidade total, concretização esmaforodita, sol e mar fechado e aberto. Vamos desentender do que não, vamos entender do que sim. Dês mais não, duas negativas igual sim, duas afirmativas igual não. Não há simetria possível. coração, não confusão. Somos todos genderfuckers vivendo a necessidade de nos perdermos entre sol e mar, em meio a muita confusão e pouca paz. Muito obrigado, Miriam. Vou passar agora a palavra para Maracafé. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite do Nelson, amigo, parceiro de trabalho, para estar aqui nesse colóquio, e também ao Pedro Ambra, pela... Oi! pela organização do evento e pelos que estão aqui presentes. Estou bastante contente de estar nessa mesa, que nem disse a Ana, a Miriam, com outras duas amigas, colegas de trabalho, e contente também por conhecer a Letícia pessoalmente, agora, que eu já vi falar no filme da Miriam. Bom, vamos lá, então. A minha fala tem esse título, Norma e Subversão na Psicanálise e Reflexões sobre o Édipo. Bom, procuro pensar em que medidas psicanálises de hoje sustentam uma clínica aberta e atual com respeito à sexualidade e ao gênero, e em que medida reforçam ou mesmo constituem os preconceitos de gênero. Tomando as duas possibilidades como efetivas, proponho refletirmos sobre o seguinte. As produções psicanalíticas participam dos preconceitos de gênero e escapam a eles a partir de repertórios teóricos muito semelhantes. Em geral, tendemos a procurar as situações em que a psicanálise ou bem participa dos preconceitos de gênero ou bem escapa a eles, localizando-as em campos distintos. Entretanto, na perspectiva do paradoxo, podemos tomar as diferentes posições nos lugares em que elas coexistem, ou seja, do lugar em que se implicam e até mesmo se engajam. Nesta linha, as psicanálises que praticamos guardam enunciados conflitivos entre si, distinguíveis, porém nem sempre dissociáveis, o que inviabiliza filtragens teóricas definitivas. Além disso, um mesmo conceito pode apresentar sentidos diversos a depender do manejo teórico clínico político de quem o utiliza ou do tempo histórico em questão. Definido o meu ponto de vista, gostaria de pensar sobre um conceito psicanalítico bastante estratégico, o conceito de Édipo, que abriga atualmente uma das grandes usinas de tensão da psicanálise, ou mesmo um campo de guerra, uma faixa de Gaza sitiada por combates permanentes. Em termos mais favoráveis, podemos pensar o conceito de Édipo como uma espécie de curva de rio, lugar onde param enroscadas as folhas, troncos de objetos estranhos que foram lançados na correnteza. Enquanto a água flui sem diques, todas essas coisas seguem desembaraçadas, ao passo que se acumulam na curva do rio, formando conjuntos, resistindo à corrida, produzindo paragens. É como se, no conceito de Édipo, enroscassem hoje as questões que nos são colocadas pelos estudos de gênero, que vêm de diferentes áreas da filosofia, da história, da sociologia, dos movimentos políticos feministas, do movimento LGBT e, o que é mais surpreendente, da própria psicanálise. Curva de rio ou faixa de Gaza, parece certo que o Édipo não é hoje um conceito ordenador e uma referência inquestionável para os diagnósticos clínicos. O que não quer dizer que ele esteja superado ou que não opere mais. O Édipo segue o seu caminho, porém não mais o seu reinado. Ele é, sem dúvida, um dispositivo de subjetivação e invigência no Ocidente, de modo hegemônico, mas não único, sendo que este reconhecimento faz toda a diferença no âmbito da clínica contemporânea, colaborando para que a psicanálise não seja uma prática normalizadora que leve à patologização e medicalização da sociedade. Voltemos aos paradoxos, considerando que o Édipo, enquanto um dispositivo social de subjetivação e não apenas como conceito abstrato, participa e mesmo constitui os preconceitos de gênero pelo caminho da manutenção e ocultação ideológica da heterossexualidade compulsória, pelo reforço do familismo e do patriarcalismo, pelo reforço do binarismo de gênero com a supremacia do homem sobre a mulher e com o postulado da diferença de sexos enquanto operador essencial no acesso ao simbólico. Ao mesmo tempo, a elaboração psicanalítica do conceito de Édipo iniciou a crítica acerca do que foi listado acima, pelo caminho da apresentação de uma forma de subjetivação hegemônica em suas relações mais capilares, desvelando suas lógicas intrínsecas justamente pela disjunção entre sexo, gênero e modalidades de prazer, o que se depreende das noções de pulsão, identificação e sexualidade infantil, noções formadoras do Édipo. Assim, de certo modo, os diversos elementos que participam da engrenagem edípica carregam a possibilidade sempre provisória de constituir e escapar aos preconceitos de gênero, conforme o viés político que se adote no seu manejo teórico clínico e também conforme os ditames das lutas e dos movimentos sociais relativos aos gêneros. Nesta perspectiva, as práticas, as teorias são práticas discursivas que não se desligam das relações e dos jogos de poder presentes na sociedade. O que decanta como teoria psicanalítica são processos de criação a partir do laboratório social e clínico. Os conceitos são ações estratégicas sobre o mundo. Consequentemente, os sentidos de uma teoria se decidem também na disputa política coletiva, na arena social e não apenas no gabinete de quem pesquisa. Cito Butler, a teoria é uma atividade que não está restrita ao âmbito acadêmico. Se dá cada vez que se imagina uma possibilidade, que tem lugar uma reflexão coletiva, que emerge um conflito sobre valores, prioridades ou a linguagem. Fecha aspas. Não há, portanto, atributos essenciais fixos para o conservadorismo de um lado e para o inovadorismo ou o vanguardismo de outro quando se trata de pensar as produções psicanalíticas sob uma perspectiva genealógica. Isto não salva nem condena o conceito de Édipo, mas o situa como um problema o qual devemos fazer trabalhar permanentemente. Para isto é importante reconhecê-lo como um dentre outros modos de subjetivação contemporâneos, que, por sua vez, traçam outros caminhos e experiências no acesso à alteridade e ao laço social. Voltemos outra vez aos paradoxos em jogo no conceito de Édipo, desenvolvendo-os um pouco mais. E agora eu vou pelo lado da subversão da psicanálise. As noções freudianas de pulsão, identificação e sexualidade infantil trabalham, o termo aqui que eu acho importante é trabalham, a disjunção ou o despregue entre as categorias de sexo, gênero e modalidades de prazer, rompendo com a concepção dominante que os assimila em dois conjuntos coerentes, fixos e claramente distintos. Sexo feminino, gênero feminino, modalidade de prazer feminino, mesmo valendo para o conjunto masculino. A disjunção entre esses elementos foi pensada e trabalhada pela teoria freudiana, um, através do conceito de pulsão, com a formulação de seu objeto como continente variável no decorrer da vida, diferentemente do objeto do instinto, que é fixo e natural. A heterossexualidade não é, portanto, uma condição dada, automática, que atestaria a solda natural entre o sexo biológico e o gênero correspondente, mas uma posição a que se chega, ou não, depois de um longo caminho. Dois, através das identificações com o resultado de suas múltiplas combinações, que possibilitam experiências com as masculinidades e feminilidades diversas, o que Freud demonstrou em seus escritos clínicos e metapsicológicos. As identificações permitem equações variadas entre sexo, gênero e modalidades de prazer, o que se pode observar exaustivamente nos sonhos, sintomas, atos falhos, etc. Três, através do conceito de sexualidade infantil, na sua modalidade perverso-polimorfa, com o postulado da ausência de um objeto sexual pré-determinado e a disposição à bissexualidade primária, o que abre amplas possibilidades ao erotismo, ainda sem a regência da genitalidade, constituindo, assim, um inventário de modalidades de prazer. E quatro, através do conceito de édipo, com a articulação e consolidação de diferentes identificações, conforme a sua forma simples e invertida, que define o chamado édipo completo, constituindo-se ambas as posições, masculina e feminina, no caminho da sexuação, sendo a partir daí que o sujeito se posiciona, ou não. Por outro lado, ainda que a psicanálise tenha pensado a disjunção entre sexo, gênero e modalidades de prazer, o que, aliás, possibilitou os estudos de gênero, junto de outras coisas, embora seus autores não o reconheçam facilmente, ela, a psicanálise, também reinstaura o postulado normativo da heterossexualidade, fixando novamente a relação entre sexo biológico e gênero correspondente, o que os teóricos de gênero reconhecem fartamente. Ambos os efeitos são possíveis a partir da prática psicanalítica, conforme a perspectiva política e as escolhas metodológicas com as quais se trabalha. Mencionarei agora, com o auxílio breve de Judith Butler, Michel Foucault, Márcia Aram e Regina Nery, três procedimentos normalizadores da teoria psicanalítica presentes nas engrenagens do édipo e afins. E agora, então, eu vou pelo lado do conservadorismo da psicanálise. Um, vou trazer três pontos. Judith Butler, filósofa queer e estudiosa crítica da psicanálise, afirma que o dispositivo do édipo não visa apenas o recalque dos vínculos incestuosos, mas impõe a heterossexualidade compulsória através, fundamentalmente, do rechaço à homossexualidade. Como resultado da saída edípica normativa, a constituição do objeto heterossexual não incestuoso é simultânea e correlata a constituição dos chamados abjetos, referidos, por exemplo, às homossexualidades e transexualidades. Assim, o estabelecimento dos gêneros normativos exige a produção de um vasto campo de objetos que de fora lhes são constitutivos e lhes dão sustentação. Estes não resultam os objetos do recalque, o que lhes proporcionaria uma inscrição psíquica mais favorável, e sim de processos relativos à fora-aclusão, constituindo o que a autora denomina melancolia de gênero. Cada um de nós guarda, fora de si, por mecanismos que se dão não apenas no plano intrapsíquico, mas na tópica social, uma variedade de gêneros que não se adequam aos padrões da norma e que sustentam sempre mal a própria vigência da norma. Isto porque os corpos, segundo Butler, nunca se ajustam completamente às normas de gênero, pois este não resulta apenas do construtivismo social, mas implica o campo das pulsões que não são governáveis pela racionalidade do poder. Como se vê, Butler dá lugar às pulsões e ao inconsciente em suas teorias de gênero. Tais aspectos estariam velados nas teorias psicanalíticas majoritárias do Édipo, que visibilizam apenas as fórmulas da sexuação pautadas no clássico binário masculino e feminino, o que não favorece o pleno reconhecimento dos abjetos. É o que vemos inclusive nos diversos pronunciamentos públicos de psicanalistas sobre as temáticas de gênero, algumas vezes bastante retrógrados. Vale dizer que, em resposta aos seus críticos, Butler afirma que não é contra a heterossexualidade. Aspas. Simplesmente creio que ela não pertence somente aos heterossexuais. Além disso, as práticas heterossexuais não são o mesmo que as normas heterossexuais. A normatividade heterossexual é que me preocupa e ocasiona a minha crítica. Dois. Reforço do familismo e do patriarcalismo. Um segundo ponto do conservadorismo da psicanálise. Em História da Sexualidade, a Vontade de Saber, Foucault apresenta os procedimentos do poder disciplinar e do biopoder na intensa sexualização dos corpos visando o controle social pela via da normalização. Dentre eles, o édipo seria uma forma de subjetivação cuja finalidade é fixar o dispositivo da sexualidade no âmbito da família, trabalhando a erotização das relações entre pais e filhos no processo mesmo de recalcá-las. As vivências edípicas lançariam os vínculos familiares numa fornalha de afetos, estreitando as relações de dependência, condições bem diferentes da chamada família extensa na Idade Média. Ao mesmo tempo que a família moderna se volta para o seu interior com um núcleo mais conciso, sexualizado e privado, aglutinam-se ao redor dela diversos agentes como médicos, psicanalistas, educadores, juristas, todos voltados à assistência e até mesmo gestão da vida familiar, auxiliando barra intervindo no que vai se tornando a difícil tarefa de criar os filhos. Tais cuidados constituem os mecanismos do controle social moderno, atuando através da produção de um saber-poder sobre a família do qual a psicanálise não está isenta. Em uma de suas críticas mais agudas, Foucault afirma que Freud apresentou o complexo de Édipo como experiência fundamental na origem da cultura, presente em todos os tempos e essencial ao estabelecimento da condição simbólica. Freud não o identificou a uma realidade historicamente datada, decorrente das relações de poder típicas da Europa Ocidental moderna, com base no patriarcalismo e no masculinismo. Assim, um enquadramento freudiano colocou o Édipo fora do tempo e da história, ocultando suas origens e condições ideológicas de permanência. Este teria sido também um enquadramento dado por Lacan, em função da sua posição estruturalista, entre outras coisas, o que endossam Deleuze e Derrida. Concluindo, seja como complexo ou como estrutura, o Édipo fomentaria o familismo no modelo do patriarcalismo, reificaria a posição do pai, otorgando-lhe a primazia na função civilizadora da interdição do incesto e reforçaria o falocentrismo, ou seja, a supremacia do homem sobre a mulher, no alto valor atribuído ao órgão sexual masculino, associado ao falo e, mais tarde, alçado por Lacan à condição de significante primordial da falta, uma forma supostamente vazia e universal. Três. E último item. Postulado da diferença de sexos como premissa universal ao simbólico, outra via do conservadorismo na psicanálise. A partir do seminário 20, mais ainda, Lacan, em 1975, promoveu grandes avanços à teoria sobre o Édipo e à sexuação, ultrapassando a ideia da mulher associada à inveja do pênis, atribuindo-lhe a condição de não toda no campo da lógica fálica. Desse modo, Lacan conferiu o estatuto de alteridade à mulher, cuja modalidade específica de gozo, denominado gozo a mais ou gozo suplementar, seria distinta do gozo masculino. Em decorrência, as fórmulas da sexuação apontariam para um além do Édipo, na medida em que este mobiliza a lógica fálica, o que não contempla inteiramente a posição da mulher, situada não toda em referência à castração. Importante dizer que homem e mulher seriam posições discursivas no campo da linguagem, independentes do sexo anatômico. Os seres falantes poderiam se achar em qualquer uma delas, não havendo correspondência entre sexo biológico e posição sexuada. Lacan afirma ainda que as fórmulas da sexuação, pautadas no gozo, extrapolam o campo do significante, referindo-se fundamentalmente ao real. A noção de não toda constituiu-se também a partir de uma reflexão sobre o mito freudiano de Totem e Tabu. Sobre este, Lacan observa que os homens constituiriam laço social por estarem submetidos inteiramente ao significante fálico, formando um conjunto em referência ao pai da horda, visto como ao menos um não castrado. Esta exceção, o um universal, é o que funda o conjunto dos homens e a sua existência no campo do significante. As mulheres, não referidas a ao menos uma, não formariam um conjunto, não havendo exceção que lhes pudesse fazer existir totalmente no campo do significante. Daí decorre que a mulher é não toda na lógica da castração, sendo vista num lugar de excesso e de limite ao campo simbólico, referida a um gozo a mais. Porém, conforme Regina Nery, escanalista, aspas, este gozo a mais, essa exceção à ordem fálica, não se inscreve na cultura. Como ele, Lacan, no Seminário 20, afirma, tudo é citação da Regina Nery, não há mulher senão excluída pela natureza das coisas, ela está citando Lacan, que é a natureza das palavras, simplesmente, elas não sabem o que dizem, é toda a diferença que há entre elas e eu, afirmação do Lacan. Assim, nada resta para a querida mulher, a não ser fazer semblante de homem, já que a linguagem a situa fora daquilo que se pode dizer, isto é, que pode ser dito pelo significante fálico, fecha aspas. Ou seja, aqui eu achei uma outra citação também do Thomas Jerinsky, a impossibilidade de expressar esse outro gozo feminino na linguagem confirma a ideia de que a ordem simbólica é essencialmente falocêntrica e que não existe um significante para a mulher. Bom, ou seja, segundo essa hipótese da Regina Nery, haveria algo fora do universal fálico, sem dúvida, o que confere alteridade à posição da mulher. Porém, este algo não se inscreve, ou talvez melhor seria dizer não se escreve na cultura, uma vez que não pode ser dito. Temos aqui uma aporia, um problema insolúvel, pois é como se a alteridade da mulher, enquanto posição discursiva não referida ao sexo anatômico feminino, então, é como se a alteridade da mulher não fizesse história, a não ser pelo referente fálico, cuja propriedade é tornar dizível. E voltamos ao campo do homem mediador universal. Talvez esse problema decorra do fato de que, em Lacan, o real esteja colocado numa relação de exterioridade radical em relação ao simbólico, hipótese de Márcia Aran, outra psicanalista, havendo uma, aspas, extrema disjunção entre significante e gozo, de modo que Lacan permaneceria ancorado em uma rígida distinção entre simbólico e real, que, em nosso ponto de vista, não encontramos em Freud. Fecha. Lacan, afinal, não parece ter superado radicalmente os impasses freudianos sobre o feminino, uma vez que, Regina Nery, de novo, aspas, o feminino como alteridade só pode comparecer em Freud como subsujeito, um a menos, castrado e invejoso, ou, em Lacan, um a mais, bigoso, sempre determinado pelo universal fálico. podemos pensar que a noção psicanalítica de diferença de sexos, um dos pontos de chegada do Édipo, propagada como premissa indispensável no acesso ao simbólico, não se acha teoricamente formulada enquanto diferença radical no campo da alteridade. Termino com uma observação de Butler, inspirada em Irigaray, de que a diferença de sexos constitui uma questão problema do nosso tempo, aquilo mesmo sobre o que nos debruçamos, não tendo o caráter fundacional que lhe reservam Freud e Lacan. A diferença de sexos não seria uma premissa necessária no acesso ao simbólico, mas tão somente uma problemática de tempo. A expressão problemática de tempo é da Butler. Neste sentido, haveria que questionar o gradiente binário da diferença masculino-feminino, afirmando a multiplicidade e a diversidade de posições possíveis e mesmo a indeterminação de posições. Talvez o gender foi o que dá Miriam. O que, afinal, está no cerne da pulsão, a indeterminação da posição. Este seria um ato conceitual, clínico e político que reconheceria a existência positivada e inteligível dos objetos, fazendo jus ao início da psicanálise e apontando-lhe um porvir. muito obrigado, Mara. Vou passar agora a palavra à Letícia e antes. Ah, sim. Você ajuda lá a gente, Gustavo? Eu vou precisar de ficar de tema. Ah, então vem para cá. Vamos trocar de lugar. Boa tarde. Eu vou precisar de ficar de pé porque eu fiz uma síntese aqui dessa confusão toda. então vamos ver o que está ligado. Alô? 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 Agora sim? Eu tenho outro problema que eu tenho ler deza. Então, de repente, começa a baixar isso aqui porque, tá? Aí vocês falam para eu subir. Suba. Às vezes eu subo na cadeira, mas tudo bem. então, só começando fazendo os agradecimentos de praxe, a honra de estar aqui falando com uma assembleia tão nobre. Sim, senhora, há 20 anos atrás seria impossível esse papo aqui. Eu sou a transgressão em pessoa. Não tem mais por onde transgredir. Então, e ainda sou convidada para falar sobre transgressão. Então, juntou a fome com a vontade de comer. De modo que eu agradeço ao pessoal da USP que me fez esse convite e o prazer de estar na mesa com a minha irmã, a Miriam, diretora, irmã, e com essas duas professoras tão agradáveis que eu fiquei conhecendo você ontem e você hoje. E o Nelson, que é essa figura incrível. Bom, então, eu estou fazendo propaganda do meu livro porque eu tive o trabalho de trazer alguns. Se vocês me ajudarem a não votar com eles, melhor para mim. O preço do livro é R$ 49,99. Eu deixo por R$ 50,00. Isso. Pois, exatamente, porque o Banco Central falou que a gente está sem moedas. então, o que eu vou abordar aqui? Diferente das excelentes palestras anteriores, eu vou trazer uma visão sociológica da coisa. O meu contato com Freud foi, antes de tudo, o cientista social. E foi através de Marcuse. Eu cheguei a Freud através de Marcuse. Isso lá pelos anos 60, Angela Davis e Marcuse, que tinha vindo lá da Alemanha e que trouxe aquela ideia fantástica daquele livro que até hoje anima as minhas madrugadas, chamado Eros e Civilização. Então, o contato que eu tive foi com um Freud que está dentro da sociedade, que pensa a sociedade, que estabelece a psicanálise a partir da realidade e não o contrário. Então, isso já constitui uma transgressão se você considerar as grandes linhas teóricas da psicanálise. Porque foi esse Freud que me chamou a atenção. Um cara que olhava para a sociedade para poder entender o indivíduo e olhava para o indivíduo para saber como era aquela sociedade. Então, isso sempre me atraiu em Freud. portanto, a visão que eu vou trazer é uma visão sociológica, onde, inclusive, eu fiz, eu voltei para a universidade para poder trabalhar exatamente essa questão quando se trata do assunto transgênero. Eu vou falar já já o que significa isso. E eu preciso adiantar que em alguns momentos eu vou usar conceitos que alguns podem saber. Mas eu vou repetir porque força exige o didatismo que eu faça isso. Está bom? Qualquer coisa que quiser me interromper, quiser me oferecer algum presente, fazer algum convite, eu estou à disposição durante a fala. Bom, a diversidade de gênero no mundo de hoje está daquele jeito. mulher, homem e o resto. Segundo os fundamentalistas de gênero. O que eu chamo de fundamentalista de gênero? Aqueles que acham que existe só homem e mulher e que o que constitui o homem é o pinto, quase que eu falei pênis, e a mulher, a vova, algumas gostam de falar vova, outras preferem que se identifica pela vagina. Tanto faz, eu chamo de xoxota, está bom aqui. Então, os fundamentalistas de gênero fazem questão disso. E eles estão presentes não apenas nessas religiões fundamentalistas, crentinas, que nós estamos combatendo, mas no meio de profissionais. Pelas falas anteriores, muito bem postas, isso ficou claro, a sustentação que uma linha teórica bem forte, bem robusta da psicanálise dá a esse binarismo de homem e mulher. Configurando, é claro, toda uma transgressão que, na verdade, tem uma raiz anterior. De tal forma que ele acaba confirmando a transgressão que a sociedade já estabeleceu. É isso que eu quero mostrar aqui. porque a pessoa transgênera não é nem doente nem delinquente. A transgressão de gênero é um fenômeno sociológico e não psiquiátrico, psicanalítico, psicológico, ao que o vale. Podendo ser definido como a recusa ou a impossibilidade de uma pessoa em internalizar e praticar normas sociais de conduta de gênero. Então, o que está na raiz da pessoa transgênera não é o complexo diético, evidentemente, sustentado por uma área enorme da psicanálise. Não é, tampouco, um transtorno, um distúrbio mental presente até hoje no CID-10 e com boas possibilidades de ir para o CID-11. não é nenhuma forma de disforia, nada que exija cura. O que está na raiz da transgressão de gênero é pura e simplesmente a incapacidade da pessoa em se adaptar às normas de gênero que a sociedade criou. Usando o conceito Foucaultiano de dispositivo, eu chamo de dispositivo binário de gênero. Isso não existe lá em Foucault, mas eu uso o conceito de dispositivo como toda aquela aparelhagem social composta de pessoas, equipamentos, instalações, ideias, instituições voltadas para a regulação e o controle de alguma coisa. No caso, dispositivo binário de gênero. Por causa da transgressão a esse dispositivo binário de gênero, eu preciso dizer o que ele diz para a gente ficar ciente. Olha o que o dispositivo binário de gênero diz. Nasceu com Pinto, és homem. Nasceu, nasceste com vulva, és mulher. Nasceste com vulva e Pinto, vamos decidir na faca. Nasceste sem nada, és um ninguém. porque a natureza fornece os indivíduos em quatro modalidades, macho, fêmea, intersexuado e nulo. Sendo que o nulo, coitado, é mais esquecido do que a geló na janta. Ninguém lembra dele, não é? Mas são várias síndromes que permitem o aparecimento de pessoas que não têm nenhum traço genital aparente. Como a criança que nasceu há seis meses atrás em Londrina, com uma síndrome em que a criança nasce com o baixo ventre aberto. Então, ali não tem pênis, ali não tem vulva. No caso dele, ele não tinha nem a formação anal. Então, não dava para identificar o que é. O intersexuado, que antigamente chamava hermafrodita, como o dispositivo binário, diz que tem que ser ou homem ou mulher ou nada, porque só tem esses dois, o médico, coitado, a parteira, ou seja lá o que for, tem que encher a ficha. O que faz? Ele tem dois, o que eu faço? Doutor, corta ou costura? Vê aí qual que é. Em geral, eles acabam cortando, porque dizem que é preferível uma mulher mais ou menos do que um homem no operante. E isso, quando não diz coisa pior, como que é mais fácil fazer um buraco do que plantar uma árvore. mas é assim que eles se referem à questão. Então, dali sai o doente e dali sai o delinquente. O doente, porque ele está padecendo de alguma coisa. Se ele não padecesse, ele não seria uma pessoa fora do dispositivo. O que se pressupõe aqui? Que existe saúde na medida em que você pertence ao binarismo e pratica esse binarismo. Fora desse binarismo, não há saúde. Portanto, há doença, portanto, há necessidade de cura. E não adianta falar que seja diferente disso. Então, o doente é submisso, dependente, resignado, sente medo, vergonha, culpa. E eu já coloquei isso aí, porque é uma presença permanente dentro dos consultórios. o sujeito que vai é como doente. O delinquente é raríssimo que ele vai parar no consultório. Só um tratamento mais longo pode despertar essa rebeldia nele, mas no início ele chega lá porque está sentindo medo, vergonha, culpa de não ser do jeito que os outros querem, objeto de cuidar dos médicos. Ele defende a ordem vigente porque ele busca um enquadramento. Esse foi o subtítulo que eu dei ao livro. A pessoa transgênera entra a conformidade e a transgressão da norma de gênero. E é tão paradoxal que para se conformar à norma de gênero ele tem que transgredir de novo. O que torna a coisa extremamente doentia para a pessoa. Em conclusão, ele fala, ele pensa ali, alguma coisa está errada comigo, eu nasci no corpo errado, que é um papo furadérrimo, extremamente psicótico, que muitos profissionais de saúde enfiam na cabeça do cara pensando a corporalidade do gênero, e a pessoa sai por aí repetindo essa bobagem. Ou então, claro que eu sou uma pessoa inadequada. Do lado do delinquente, nós temos a figura do rebelde, independente, revoltado, que sente muito rancor e raiva, que é objeto de vigilância policial, que ameaça a ordem vigente, afronta as normas de conduta, e é objeto de repressão e punição. Veja aqui, o doente é diagnóstico e tratamento, o delinquente é repressão e punição. Pergunta, qual dos dois é mais confortável para a pessoa ser na sociedade, doente ou delinquente? Claro que é doente. Então, é daí que vem o chamado discurso transexual. é o discurso sair passando de tudo. É bom que você já vira tudo e eu amarrar. O discurso do delinquente é alguma coisa que está errada com o mundo. Eu tenho o direito de ser quem eu sou, sigo as minhas próprias normas de gênero. Aqui eu falo de uma pessoa transexual que se sente muito doente e aqui eu falo de uma travesti que está na esquina e que tem esse perfil. Bom, deixa eu ir adiante. As diversas instâncias de poder na sociedade, que a família, a escola, trabalho, igreja, comunidade, trabalham e conspiram o tempo inteiro para produzir pessoas ajustadas aos padrões de conduta. Como pais, como professores, como educadores, nós não estamos a fim de produzir doentes ou delinquentes. nós queremos que o cara seja saudável e enquadrado. Como diz lá o Foucault, de tal maneira que eles possam ser fácil e dócilmente, são os corpos dóceis lá do Foucault, incorporados e acomodados às estruturas sociais, mantendo a ordem vigente exatamente como está, sem nenhuma alteração. De tal maneira que o gênero é um cárcere que aprisiona os corpos de machos e fêmeas, transformados em homens e mulheres, querendo ou não, porque a transformação é compulsória, para discipliná-los de acordo com disposições das estruturas vigentes. Afirmando, aqui, todas as intervenções anteriores colocaram isso, a dominação do masculino sobre o feminino, que Lacan fez com tanta maestria. O que ele conseguiu fazer melhor do que o Freud foi isso. E dando para o fato consumado que o corpo privilegiado é o corpo do homem. Então, nesse sentido, como é muito complexo o que eu estou falando, mas já dá para perceber uma psicanálise corroborando a norma básica de funcionamento da sociedade, que é a divisão em gêneros, que vem lá da Revolução Agrícola há 10 mil anos atrás, quando o homem submeteu a mulher, porque ele descobriu como é que reproduzia. Antes disso, os deuses eram femininos, como naquele livro maravilhoso, When God Was a Woman. Lindíssimo. Quando Deus era uma mulher. Então, prosseguindo, eu quero fazer, antes de passar adiante, uma distinção entre diversidade sexual e diversidade de gênero, usando aqui o conceito da Adrienne Rich, a poeta americana e feminista, quando ela coloca a diversidade sexual definida com todas as numerosas possibilidades de relações erótico-afetivas, fora da heterossexualidade compulsória. Que é o seguinte, nasceu macho, tem que ser homem e tem que gostar de mulher. Essa é a heterossexualidade compulsória. E o que nós temos, então, a diversidade sexual sai dessa heterossexualidade, incorporando todas as outras formas de desejo erótico-afetivo dos indivíduos. E a diversidade de gênero, como todas as numerosas possibilidades de expressões de gênero fora do binômio homem e mulher ou masculino e feminino. Incluindo aí, inclusive, as transgressões do macho que se comporta como fêmea, da fêmea que se comporta como macho, ou do cara que não quer se comportar de jeito nenhum como a Miriam citou ali os gender fuckers, né? Tipo, Dudu. Bom, adiante. Diversidade não pode ser fonte de adversidade. E eu acho que aqui a psicanálise tem uma contribuição enorme. Porque se nós praticamos uma ciência que teoricamente não tem um objeto de doença, nós não podemos propor cura. Então, nós não podemos em momento nenhum forçar uma adversidade maior do que a diversidade é capaz de causar quando cotejada com as normas de gênero em vigor na sociedade. Então, cadê? Cansou? A pergunta que eu coloco ali é essa, então. Por que as pessoas transgêneras são vítimas de pesadas sanções sociais? Isso, preconceito, abjeção, estigma, exclusão, violência. Eu transicionei muito tarde na minha vida, aos 50 anos. Quando eu transicionei, eu era um dos melhores consultores que tinha nesse país na minha área. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu estava entre os cinco melhores e que minha conta de banco tinha um monte de zeros. Bom, eu fiquei sem nenhum cliente e minha conta só ficaram zeros. Por que? Hoje eu sei fazer o meu serviço muito melhor do que eu sabia, mas se eu não tivesse voltado para a clínica e é bom dizer que eu não tenho nenhum analisando trans. Porque as pessoas já pensam assim, se é cego, então seus clientes vão ser todos cegos também. Como você é trans, seus clientes têm que ser tudo trans. Não tem, não. Não vai. Principalmente porque não tem dinheiro. Não é que eu cobre caro, mas é que pessoas trans ficam pobres mesmo, sobretudo se transicionam mais tarde ou não vêm de família. rica ou não é famoso. Quer dizer, a transição para uma pessoa como Laerte é fácil. Laerte é super meu amigo de muitos anos. É fácil porque nós já discutimos isso muitas vezes, porque ele é uma pessoa da maior importância para a cultura nacional. Então, no início, eles tomavam o posicionamento dele, inclusive, como uma excentricidade. Aí, quando ele assumiu para valer, começou a terceiro de pau, o Reinaldo Azevedo, que perdeu essa semana 100 mil reais, foi para as mães para a diversidade, a Maju deve estar lá celebrando. Então, as respostas que nós temos por aí são essas, porque são pessoas nascidas em corpo errado. Mentira, isso é altamente psicótico. não tem gente em corpo errada. Porque receberam descargas monumentais de estrogênio no útero da mãe durante a gestação. Oi? Pesada e foi dita no Fantástico, na edição de domingo, do Fantástico, por um fantástico profissional de saúde. E aí, inclusive, a minha, a discussão que eu tenho com isso aqui é, bom, essa monumental descarga de estrogênio gerou o quê? O MTF, provavelmente, macho para fêmea, masculino para feminino, né? E o FTM veio de quê? De uma monumental descarga de testosterona? Porque a mãe que tiver uma monumental descarga de testosterona vai perder o bebê. Porque testosterona é abortivo. Né? Mas é as coisas mais elementares. Parece que o cara não pensa, não. Ou pensa com outro órgão do corpo. Ah, por que já nasceram assim, né? Por que não tem vergonha na cara? Isso aí, eu já escutei crente falar a todo momento. Por que são pessoas perversas, indecentes e devassas? Psicanalista falou isso. A questão do perverso permanece como um discurso corrente, né? Por que estão possuídos por entidades do mal? Todo o negócio da cura, você precisa ver que loucura que é aquilo. Que tem exorcismo mesmo, tira a capeta do corpo das pessoas. Por que são egoístas e estão se lixando por sofrimento das suas famílias? Por que escolheram? Eu coloquei escolheram porque ali há complexos processos de identificação que eu não posso chamar de escolha. Aquilo não é escolha, são processos de identificação e a psicanálise, inclusive, tem muito material para nos fornecer na área dos processos identificatórios na fase infantil. Inclusive, hoje, houve referência a isso. Então, conclusão, nada disso. isso acontece porque as normas de funcionamento da sociedade, particularmente o sistema binário de gênero, impedem essas pessoas de serem como elas são, obrigando-as a transgredir normas sociais a fim de existirem. Então, quem define esses padrões de normalidade? E, consequentemente, os padrões de anormalidade, porque é onde há norma, há transgressão. Quando há norma, nasce a transgressão, junto. Isso é Durkheim, sociologia elementar. Quem que define isso? Quem que define se uma pessoa é degenerada ou objeto, digna e respeitável? A teoria pode chegar a posterior dando explicações, mas, a priori, são os poderes estabelecidos na sociedade. Vamos ler Foucault. Vamos ver que existiu toda uma ordem que estabeleceu isso. Ali eu faço pergunta. Deus, como quer os religiosos fundamentalistas? A natureza, através de leis da biologia, que não dão conta do comportamento humano, evidente? A organização sósia política da sociedade? Bom, a verdade é que o grau absoluto, certeza e arrogância com que eles descrevem e diagnosticam pessoas portadoras de transtornos e disforias de gênero, você pode deduzir com facilidade que os padrões de normalidade foram criados pelos próprios fundamentalistas religiosos e profissionais de saúde, olhando para si próprios. Tudo que for diferente de mim é patológico. Ou seja, o saudável sou eu. Não é sujeito do suposto saber, é sujeito que tem certeza que é Deus, também conhecido como professor de Deus. Você que inventou o pecado esqueceu você de inventar, lembra? Chico Buarque? Pois é, é aqui. Ao criar a saúde e a norma, a sociedade cria transgressão. E quando cria transgressão, ela não cria as formas da pessoa se livrar da transgressão. Uma vez transgrediu, só tem um jeito de deixar de ser transgressor. é mudar a norma. Exatamente como aconteceu com as mulheres. Na década de 50, as mulheres que se separavam eram consideradas a quinta pessoa depois de ninguém. Você imagina o que é isso? É muita coisa de ruim. Hoje, elas são protegidas pelo Estado. Mas elas já foram... Como é que mudou isso? Como é que isso mudou? Como é que o Estado passou a ser? Eu quero fazer essa síntese aqui para poder passar para a fase das conclusões. Então, aqui eu preciso porque dois conceitos básicos no meu estudo vão aparecer ali, que é cisgênero e transgênero. Extremamente mal utilizado. a descendência da minha área de pesquisa tem três vertentes. O feminismo de terceira onda, a teoria queer, que está muito associada a esse feminismo de terceira onda, e os estudos transgêneros, que está associado ao feminismo de terceira onda e à teoria queer. Então, eu me declaro uma pessoa que está na área de estudos transgêneros. Então, vamos lá. eu estou usando o sexo, o gênero e a orientação sexual. Você poderia substituir a orientação sexual por desejo. Eu quis colocar a orientação sexual para ficar mais sociológico e menos psicanalítico, que eu disse que era a busca pelo embasamento. E se eu colocasse desejo ali, meu Deus, eu não apresentava essa dissertação. Porque toda hora eles falavam que eu tinha viés psicanalítico. Então, vocês compreendem bem como que a coisa funciona. Então, eu estou analisando o sexo em função da natureza. Oh, meu Deus, passei tudo. O pessoal agora passa de ano sem precisar de estudar. Olha, natureza do sexo, biológico, genital, fisiológico, anatômico, genético. Lembrando que biologia, fisiologia, anatomia, genética são linguagem. portanto, ele também não é o rei da cocada baiana, não. Ele não tem materialidade, não. Ele tem discurso. A representação física do sexo, que é o pênis e a vagina, e as categorias que saem. Daí, as quatro categorias, macho, fêmea, intersexuado e nulo. O gênero, ao contrário, é sociológico, jurídico, político, histórico, cultural, religioso, antropológico. Se quiser pôr aí na lista, funciona. Porque ele tem um caráter social. Então, é aquilo que quem estudou psicologia sabe que é muito caro. Natureza e sociedade, nature e nurture. Representação física do gênero. Qual que é? Fácil, certidão de nascimento, nome civil, vestuário, atitudes. Mais curioso, inclusive, com essa representação, são certas representações que não têm nenhum fundamento. Quando quer dizer que um cara é afeminado, uma das características que descrevem nele, ah, ele é todo afetado, ele é cheio de gestos, sabe, de movimentos, igualzinho a mulher. Vocês já viram alguma mulher fazendo movimento de viado? Eu nunca vi. É uma coisa da pessoa. ah, não, mas entra, inclusive, para fazer diagnóstico em escola, professora primária adora falar isso. O menino, o menino nosso, precisa de ver os gestos dele dentro da sala. Como se gestos enchessem a barriga de alguém, então, quer dizer, ali a certidão que vale, o médico botou ali, tem pinto, portanto, é homem. E aí, isso serve para o hotel, que ele bota lá. sexo. E o sexo vira gênero, porque sexo você põe na frente masculino. Sexo não é masculino, masculino é gênero. Eu faço questão de colocar, sabe, apago masculino e põe lá margem. Oi? Masculino você me exporou? Não, eu não vi, não. É o hotel que você foi? Não, eu não vi, não. Ainda estou pelejando com os dois. Bom, e as categorias que saem daqui? Só duas, só tem dois gêneros. Só dois, não tem mais que dois, não. Aliás, se o meu problema se tivesse três, eu já estava salvo. Já estava no paraíso. É homem, mulher ou masculino e feminino, nada mais. E aí, daí deriva as duas palavras que eu falei que era importante para eu prosseguir, que é o cisgênero ou gênero conforme, que é quem? É a pessoa que nasce com pênis, foi enquadrado como homem e está se sentindo muito bem na condição. Pelo menos não reclamou até hoje, não. Não reclamou. E o transgênero, que é aquele que nasceu macho, se identifica como mulher ou como coisa nenhuma ou como um chapéu, porque identidade e gênero vale o que a pessoa falar, não é subjetivo. Ah, eu sou um chapéu. Perfeito, senhor. Não tem aquele livro do Oliver Sacks? É, então, ali, inclusive, ele está padecendo um distúrbio neurológico sério. mas às vezes não é não. Às vezes o cara mesmo se acha um chapéu. Tudo bem, vamos respeitar. Bom, e finalmente o desejo, que é a orientação sexual. É uma área erótica, afetiva, é físico, é emocional. Aí vem a questão e a representação física da orientação sexual. Essa é riquíssima, porque não tem. Não tem. não dá apelo na mão e não tem marca na testa. E se a pessoa não der bandeira, ninguém descobre. Só o Papa, que agora, inclusive, vai fazer teste psicotérico, vocês sabem? Em todo seminário, vai ter que fazer teste psicotérico para ver se a pessoa tem tendência homossexual. É um campo de trabalho gigantesco para nós. Bom, e as categorias? Homossexual, heterossexual, bissexual, assexual e pansexual. é bom lembrar sempre que o sexo está entre as pernas, o gênero está entre as orelhas e a orientação sexual está entre os braços. Adoro ficar com fulano, eu acho lindo isso. Eu estava inspiradíssima no dia que eu fiz isso. Bom, então aqui, quem é a pessoa transgênera? A pessoa que transgride em caráter temporário ou definitivo. Aí vai vir o seguinte, uma coisa muito comum dentro do gueto. Ah, mas eu sou transexual e fulano é crossdresser. Isso existe do lado do MTF, essa abundância de terminologia. Do lado do FTM, que mulher é sempre mais econômica e mais competente. Só tem homem trans. Só tem Ivans, para quem viu a novela. Mas do lado masculino, é igual cachorro mijando para marcar território. Tem transexual, travesti, crossdresser, transformista, drag queen, e por aí vai. Vai se deixar, eles marcam o território todinho. Mas é tudo a mesma titica, porque para a sociedade é tudo viado e profissionalmente. Ah, mas eu só me monto no fim de semana. Ele está sujeito às penas da lei tal como aquele que já nasceu montada. Sabe? Basta uma vez, minha filha, não tem retorno. Sabe? Transgredir uma vez, está na água. E a pessoa cisgênera, eu não falei, mas vocês já sabem que é aquela que está adequada. Entre uma pessoa cisgênera e uma pessoa transgênera, não tem diferença nenhuma. Ah, como é que eu trato uma pessoa transgênera? Como se trata uma porta? Porque eu acho que o analisando deve ser uma porta diante de nós. Inclusive, que abre e fecha. E quando fecha, é menina. Então, deixando de lado questões de ordem moral, estética, porque às vezes é pesado. Ah, eu nunca tinha visto uma pessoa transgênera. Às vezes, você vai ver um que não é exatamente o que você estava sonhando. mas existe. Então, o que distingue um do outro é a não conformidade com as normas de gênero. Aí sim, como é que nós vamos abordar esse cara? O édipo é útil? É. Outros modelos envolvendo sexualidade infantil é útil? É. Mas não é só isso. E também não é para enquadrar o cara dentro disso. é essa a ideia que eu quero trazer aqui. Então, esse quadro aqui, final, ele mostra ali a natureza fornecendo os caras, machos, fêmeas, intersexuados e nulos, a sociedade classificando esses caras em homem e mulher, daqui saindo cisgênero e o transgênero. Não sei por que ficou desse jeito, mas tudo bem. Dá para ler, não dá? Bom, então, cisgênero é mulher, homem e mulher, que não está parecendo o homem ali, ou masculino e feminino. Produz o quê? Premiação, porque está de acordo com a norma de gênero. E produz os chamados privilégios cisgêneros. Que quem é cisgênero nunca pensou nesses privilégios. O privilégio, por exemplo, se você está em transição, você não tem privilégio de frequentar banheiro. Tem que ser em casa. porque já não se parece com mulher e ainda não se parece com homem. Se for no de mulher, elas vão ficar espantadas igual ficaram com laerte. Se for no de homem, vai apanhar. Então, é uma escolha dura que dá, inclusive, problemas urinários para as pessoas. Então, e há outros privilégios cisgêneros que eu não vou abordar agora. Eu quero abordar muito o lado da transgressão. o comportamento transgênero que é a conduta não conforme, ela gera transidentidades. Justamente, transexual, travesti, crossdresser, drag queen, transformista, gender fucker. Agora, tem o não binário, que é um indivíduo que recusa toda a forma de enquadramento de gênero. Mas que padece de um problema sério, porque, na hora de apresentar o documento, ele tem que mostrar um RG que está lá escrito homem ou mulher. Então, não adianta falar que eu sou não binário, mas na hora de se identificar, como é que é o seu nome? Não tem nome para não binário. O nome para não binário é Pedro e Maria. Então, agora ali, produzindo do lado, do lado, da negação e fuga. E aqui, então, vocês vão ter um problema sério que é a ocultação de condutas desviantes. Uma coisa que eu já vi muito na clínica. O indivíduo oculta o máximo que ele pode uma conduta desviante, mesmo indo pagando. Ele não quer denunciar. Não quer se denunciar. A dissimulação e a fraude, que é a vida dupla. eu vivi assim há muito tempo. E é de lascar. Porque você tem uma vida de um jeito e uma vida de outro. E uma questão muito séria que eu falo, por exemplo, se o Marco Feliciano resolvesse sair do armário, ia ser uma beleza. Porque é isso que é um apego ainda maior aos estereótipos de higiene. Então, dali surgem muitos casos de transfobia. porque ele não consegue processar a informação de que é um transgressor. Ele mesmo. Aliás, eu quero falar para vocês que a parte mais difícil de qualquer processo não é os outros aceitarmos, não é a gente se aceitar. Porque uma hora que eu me aceito, os outros, meu Deus, você passa a cagar e andar. para não sujar os cacanhados. Então, aqui a negação e fuga, aqui é o lado da exposição pública. Então, uma vez que se expõe publicamente, a primeira coisa que vem é a patologização doente. Ou então, a judicialização é delinquente. E aí vem toda a questão do preconceito, discriminação, exclusão e violência. Ou a possibilidade que a gente luta, que é a inclusão social plena do jeito que a pessoa é. Deixa eu ver aqui. não, isso aqui não precisa. Isso tem no livro. O guarda-chuva aqui está mostrando um monte de transidentidades pelo mundo afora. Tem ali, inclusive, o Ganderfork, os andrógenos, Ladyboy, New Half, Murchis, da península de Terruantepec, o Istmo de Terruantepec no México, que agora sofreu terremotas e giras da Índia e por aí vai. Então, isso aqui são transidentidades. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa que nós já falamos. Já. Há seis grandes lutas da população transgênera. Primeiro, desmistificar porque ser transgênero é normal e é legal, que é o lema do movimento transgênero. Despatologizar, que é sair da tutela médico, psí. O que não significa abrir mão do apoio do médico e do apoio psí, mas não pela razão de ser transgênero. São duas coisas completamente distintas. Desjudicializar ou desjuridicionar, que é sair da tutela jurídica. Dessexualizar, esse é um grande problema, porque as pessoas ao verem pessoas transgêneras, a primeira coisa que vem na cabeça é o que aquela pessoa faz na cama. Alguns às vezes me perguntam, na maior cara de pau, o que você faz na cama? Eu falo, na cama eu durmo. Você faz outra coisa na cama? Aí eu que deixo ele sem jeito. desrotular, quer dizer, abandonar rótulos identitários, equivocados e corrompidos e o grande problema nosso que é desarmarizar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 2 a 5% da população é transgênero. Isso significa numa cidade como Curitiba 70 mil pessoas. Se você fizer um encontro de transgênero e aparecer 300, é muito. então 69 mil e 700 está onde? Não é mais. Não sabe por quê? Porque vai tomar porrada. Muito mais do que o gay e o da lésbica. Então é uma vida podre e é uma vida que normalmente vai parar no divã. Se o cara tem um pouquinho de dinheiro, ele vai procurar a ajuda de um profissional. E ele quando chega lá, a única coisa que ele quer é acolhimento. Ele não quer ser classificado como filho proscrito da relação de Édipo. Aí ele sai de lá com vontade de furar os olhos, igual o Édipo fez. Como muitos fazem mesmo. Então ele precisa de acolhimento como, aliás, eu acho que qualquer analisando que nos procura precisa, em primeiro lugar. já que a gente não está tratando e fica para lá. Bom, aqui é de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu estou indo é fruto da minha caminhada. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Aplausos. 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 Novamente, muito obrigado, Letícia. Bem, vamos agora, então, abrir para o público, abrir para o debate, para as intervenções, questões, perguntas, objeções, enfim, a palavra agora está com vocês. Aplausos. Bom, eu quero agradecer a mesa, a Ana, a Miriam, a Mara, a Letícia, por dividir com a gente os conhecimentos que a prática discanadística nos traz e questionar, ou contar algumas coisas que eu tenho visto, que eu acho que, de fato, como os trans, hoje em dia, o que eu vou falar as trans, só as trans, estão conseguindo, de uma certa maneira, já se condicionar na sociedade. para além da parabenização à mesa, as pessoas que compõem a mesa, eu queria colocar que eu tenho observado já um certo posicionamento, mas, vamos dizer, autêntico, de pessoas trans, de alguns pacientes adolescentes que chegam no consultório, isso eu fico com uma questão, que se colocam, olha, meu nome, eu me chamo, meu nome de batismo é X, mas eu quero ser tratado como Y, porque eu me identifico como Y, independente do sexo, mas como como identificação mesmo. E, bom, tem pessoas que falam, não, você tem que tratar pelo nome de origem. E eu penso que se o adolescente já chegou se colocando, com a identificação que ele tem, se nomeando, meio caminho nas angústias, nas questões dele, ele já andou. E outra observação que eu tenho feito, recentemente eu estive em Bruxelas, precisei usar um banheiro, bom, é comum, uso comum, comunitário, tanto faz o sexo, a identificação, está lá para quem precisar usar. Em São Paulo, diferente, óbvio. Só que uma ocasião, recentemente, estou esperando a porta feminina abrir e do lado masculino entra e sai quatro, cinco homens e a feminina não abre, falo, vou entrar no masculino. E tinha uma pessoa trans, masculina, que estava também atrás de mim, eu perguntei, você vai querer? Não. Quer dizer, marcou posição, eu vou esperar abrir a porta feminina. Ok, a minha necessidade me fez levar ao masculino, mas eu achei interessante a pessoa, não, eu aguento o tempo que for, mas eu estou aqui marcando a minha posição, eu vou usar esse banheiro. Quer dizer, como a coisa tem andado e justamente por estarmos tratando do assunto, pela sociedade estar se posicionando pró ou contra, muito pelo contrário, mas, de alguma maneira, esse espaço e outros similares, como isso está ajudando muitas pessoas, quando vão ao consultório, já vão muito conscientes daquilo que querem. estou marcando uma posição, quero continuar nisso e as questões que trazem o que eu tenho visto em várias pessoas, olha, não faço questão, pelo menos no momento, em pensar em cirurgia, em mudar o meu corpo, eu acho isso violento, eu quero marcar a minha identidade, a minha identificação, sem mexer no corpo, que eu acho que é uma outra questão, a questão das cirurgias. era isso que eu tinha para colocar agora. Obrigada. Outras intervenções? Alguém gostaria de... Sim? Débora? Débora? Não? Patrícia? 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 Perfeitamente. Sim, sim. Oi. Eu estava escutando vocês e, enfim, acho que a partir da fala da Miriam, eu estava pensando que acompanhei o seu trabalho, claro, o seu filme, mas eu estava pensando, eu queria saber um pouco como você pensa isso, que eu acho que tem-se feito todo um trabalho dentro da psicanálise, mas fora da psicanálise, justamente de desconstrução dos gêneros. E, com isso, a gente permite que, enfim, salte para cima essas possibilidades de fazer um genderfucker, desfazer o gênero. Esse é, inclusive, o título de um dos livros da Butler. Mas, acho que, de uns tempos para cá, eu acho que eu tenho tido mais dificuldade em relação a isso, porque, acho que, escutando muitos pacientes, enfim, vem essa forte impressão de como o gênero está presente enquanto organizador social, enquanto algo que tem completamente atravessado relações de poder. Então, fica difícil para mim, hoje, pensar numa espécie de paraíso do gênero, que seria se livrar das amarras de gênero, sem pensar o tempo todo como essas amarras estão constituídas por relações de violência, de hierarquia, de dominação. Então, pensar o gênero desamarrado de um social, onde isso aparece de uma forma tão bruta, fica difícil. Como se poucas pessoas pudessem se desfazer do gênero, como se desfazer do gênero fosse uma coisa realmente para um grupo muito seleto. Então, é possível, acho que a questão é, é possível pensar gênero desvinculado das relações de poder? Eu acho que é essa questão que está martelando o tempo todo. Então, como defender um desacer gênero, enfim, espanhol, por causa da Débora, porque estou numa babel de línguas nesses dias. É possível a gente pensar numa desconstrução de gênero, mostrando toda uma diversidade de gênero, sim, de fato, fazer ao mesmo tempo uma análise dessas relações de poder? Eu acho que não é, mas queria ouvir um pouco. Vou passar a palavra à Débora logo e depois a gente dá uma rodada de respostas aqui. Obrigada. na mesma linha do que planteava a Patrícia, a mim me preocupa que, ainda, dentro do campo do psicoanálisis, se trata de pensar alguns temas como se a categoria gênero estivesse fora do campo e ubicar no campo da antropologia, da sociologia, mas como algo ajeno e não como algo que interpela e como algo que está na constituição do psiquismo, não só na produção da subjetividade, mas na constituição do psiquismo. Então, neste sentido, seguir pensando em feminino masculino e seguir pensando no binário, aunque desustancializemos e o veamos como posições, me preocupa. Então, nesse sentido, quero ver como o pensam, como podem dialogar com esta preocupação. que quero dizer com isso? Que quero dizer com isso? Quero dizer algo que escute em o que vocês estão dizendo, não em todos, cada quem foi trabalhando de outra maneira, como que a teoria de gênero ou o conceito de gênero está por fora do campo do psicoanálisis, que não é uma categoria do campo psicoanalítico e que com as ferramentas que Freud e Lacan nos propusieron poderíamos pensar tudo. Então, eu não acordo com essa posição, que os reconheço como maestros, mas como ponto de partida para trabalhá-los. E, como todos somos sujetos de época, trabalhamos com a teoria de gênero de cada momento. Por tanto, me parece necessário uma deconstrução da teoria de gênero dos maestros, de qual teoria, qual é o gênero dos maestros, digamos, de sua produção, não de eles, de sua produção, com as categorias que hoje temos, de a mesma maneira que eles interlocutaram com os outros desafios intelectuais de sua época. Então, parte dos desafios de nossa época são os estudos queer, os estudos transgêneros e os estudos de gênero, que existem e que traem muita novedade sobre as prácticas de os existenciais actuales. Então, neste sentido, tenho uma preocupação, tenho uma preocupação por, por um cerramento do psicoanálisis, de algum psicoanálisis, ou de alguma empresa psicoanalítica, de pensar que, com o seminário 20, digamos, dando-lhe volta, ou com a teoria de Freud de a sexualidade polimorfa infantil, podemos explicar muitas de as preocupações e os desafios que, por exemplo, vos planteaste hoje sobre os adolescentes, de como se nos presentan com respeito a sua própria sexualidade. E não somente, mas esta questão de muitos de nós de transicionar durante a vida, tanto em identidades como em sexualidades e em opções. Digo, tudo o que está acontecendo neste momento, ou esta ideia de não sou, estou. Estou. Bom, algo disto. Você entende? Lo expliquei um pouco mais? Bem. Vamos, eu vou fazer uma rodada de respostas e depois a gente faz um... Está bem, então, por favor. Se puder vir. Precisa do microfone para gravar. Eu fico muito tomada porque, assim, primeiro que, assim, parabéns ao Congresso, ao Coloca, que eu falei para a Miriam, acho que teria até o segundo, terceiro. Eu acho que nós vivemos coisas aqui muito interessantes, pessoas, vivências extremamente interessantes. Eu queria falar pouca coisa. Primeiro que, assim, eu vejo que esse coloco, ele traz, acho que o nome é muito pertinente, psicanálise, gênero e feminismo, eu acho que traz o resgate do feminino, do feminismo mesmo, que é a grande questão da psicanálise. Eu acho que, ou pela oposição, mas eu acho que é, a grande questão é essa. mas, assim, o que me inquieta e que me faz pensar, eu acho que, assim, as discussões que são feitas aqui, eu acho que a psicanálise, ela toma para si esse acontecimento, que é esse entendimento desse indivíduo que é o homem do século XXI, e que traz essa sexualidade, e que isso é revolucionário. Eu penso que, assim, não dá mais para se fechar nos seus consultórios ou nos espaços privados uma conversa dual ou uma conversa que não diz respeito mais à política e nem à sociedade. Eu acho que é o contrário. Esse movimento, ele está acontecendo, a questão da sexualidade, a discussão de gênero e da multiplicidade, ela está na rua, ela está nas pessoas. E eu penso que, assim, é muito interessante a psicanálise pegar esse compromisso para si e rediscutir essas coisas. Eu nem diria que é reinventar a psicanálise, mas é resgatar essa psicanálise que se propõe a isso mesmo. Não acho que é. Ok. Obrigado. Bom, vou passar agora, então, uma palavra para os palestrantes, que a cada uma a seu turno responderá a pergunta que escolher. Olha, eu concordo com a Patrícia totalmente. não tenho nada, só, de nenhum jeito, aqui, eu me proponho a desconstruir o gênero como algo que te situa, que, enfim, tudo que você fala da sua experiência clínica é a nossa. Mas, talvez, eu tenha cometido um, juntando as falas todas, o meu, na construção desse texto, eu deixei isso implícito e não explícito. Para mim, o gênero está aqui o tempo todo, enquanto vivência, enquanto conflito, só que eu fiz uma abordagem realmente tentando pensar, trazendo até para dentro de qualquer sexualidade, a questão do gênero e a questão da transgressão de gênero, que deixa de ser transgressão e passa a ser constituinte da sexualidade. Eu não vejo como algo em oposição. Talvez eu tivesse que deixar isso mais claro e, talvez, introduzir um parágrafo, mas não é, pelo contrário, é porque isso está muito dentro e não é exterior à psicanálise, e é que eu posso fazer esse texto e criticando aqueles pensadores psicanalíticos que partiram do gênero tal como ele é estabelecido e onde qualquer transgressão vira psicose, perversão. Para mim, me interessa pensar tudo o que vem sendo teorizado sobre gênero, Judith Butler, etc., 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 como é que isso fica no nosso jeito de pensar a psicanálise. e, para mim, isso está o tempo todo implícito nisso. Talvez devesse ter deixado mais claro, mas é uma tentativa de não colocar o gênero longe, mas dentro de uma clínica e dentro do que constitui o sujeito. Bom, é muito interessante tudo o que a gente escutou hoje na mesa e é muito interessante como eu acho que se reproduzem certas questões que estão na própria teoria que a gente vai apresentando. Eu acho que a luta pelo poder não está só no gênero, também está ou no gênero, na psicanálise, também está nas diferentes teorias, tanto psicanalíticas entre si como psicanálise e gênero, que cada uma tenta ver quem detenta mais o poder. Então, a proposta dessa mesa, eu acho que em nenhum momento foi deixar o gênero de fora, foi ver qual é o lugar que o gênero tem dentro da teoria psicanalítica que tem um lugar, porque acho que todas as exposições teóricas foram mostrando que a gente não está fora, a gente fala de uma metamorfose, a gente fala de uma antropofagia, a gente fala de uma coisa onde nem as teorias do gênero nem a psicanálise, ou seja, a possibilidade de produção conjunta, eu acho que esse foi o esforço tanto da Miriam como da Mara como minha, de poder entender primeiro em que a psicanálise fica historicamente fora da realidade com a qual o mundo tem se desenvolvido. Então, ter tirado o lugar do édipo, do lugar prínceps da constituição do sujeito, aquele édipo freudiano, com a prioridade do falo, com a minusvalia feminina, com a inveja ao falo, etc., etc., é um esforço que a psicanálise vem fazendo esses anos todos justamente para poder se permitir pensar a diversidade e o desejo. Por isso que eu coloco que a pulsão é um innegociável, ou seja, a gente, não é que um isso de aqui ou de lá, mas a gente tem um pilar, uns pilares que nos constituem dentro do campo psicanalítico, então, se a gente quer tirar as referências do campo psicanalítico, vamos a intervir em outro campo. Então, eu não estou colocando que o gênero é sociológico, não, com nossas ferramentas nós vamos tentar repensar a forma em que a diversidade sexual e a forma em que a multiplicidade e o policromatismo de desejos vai se desenvolvendo dentro da psicanálise. Então, eu não compartilhei, como vocês terão visto, a teoria de Lacan, não penso desde um Lacan, eu estudo, conheço, gosto muito, mas tem coisas que eu me questiono. Me questiono, por exemplo, pensando em Vindelvan um pouco, por que se reforça a utilização de certas palavras, por que metáfora paterna? Não é por acaso que se diz metáfora paterna, por que não metáfora materna? Porque o lugar do homem, para mim, no Lacanismo, continua tendo um espaço que tenta se disfarçar através do conceito de falo. Mas eu acho que o Miriam aprofundou muito a luz, quando você toma a última parte da luz, em que momento há uma coisa que se escorregaria? Entendeu? Em que momento a gente pensa que superou, mas não superou? e quando eu estava falando, ele disse, bom, se eu falar do falo, do pênis, eu vou falar depois, porque eu tinha um tempo determinado. Gente, Freud fala de pênis. Freud diz no artículo da feminilidade, só uma mulher que tem um filho homem, com pênis, será restituída a sua condição de completitude. De que falo estamos falando? De que simbólico estamos falando? Temos muitas coisas para discutirmos e tal. Uma temática que a mim não interessa particularmente, que no outro momento teremos a possibilidade de discutir, é a questão de sair do armário. Eu entendo que existe na história do sujeito uma criação de subjetividade e uma neogênese. não aquele que hoje toma um objeto não, não alguém que nesse momento muda de objeto sexual é porque saiu do armário. Não, no decorrer de uma história podem se criar novos objetos de desejo que podem não ter nada a ver com o objeto de origem. Esta é uma coisa que eu defendo, que eu tenho visto na clínica, pacientes que chegaram se sentindo totalmente femininos, masculinos e tal e que um acaso, por isso que eu acho que a teoria do acaso é muito importante, porque não tudo está jogado na estrutura, às vezes as coisas na história se determinam, faz que esse desejo mude, não era que estava recalcado, não é que não gostava de homem e agora gosta de homem, não, apareceu alguma coisa que criou um destino diferente. Então, Débora, não sei se é resposta à tua questão, mas eu acho que aqui não é uma briga de se a teoria do gênero ou a psicanálise, é como todas as teorias podemos colaborar para entender melhor este fenômeno que nós estamos vivendo hoje em dia, que é a aceitação desta diversidade. Só isso. Então, Débora, eu acho que essa é uma questão acima de tudo política, não é uma questão epistemológica, é uma questão político-científica, enfim, essa de se a gente traz ou não a categoria de gênero para dentro das teorias psicanalíticas. Acho que hoje a gente vê uma uma grande cisânia, vamos dizer, em relação a isso. Então, as pessoas trabalham com modelos teóricos, epistemológicos, abertos, contemporâneos, até o ponto de trazer ou não o gênero para dentro da teoria psicanalítica, da prática psicanalítica. Então, eu acho que não é uma questão óbvia, talvez, Débora, como você coloque, não vejo como uma questão óbvia que o gênero seja uma categoria dentro da psicanálise. Eu penso que essa é uma questão política das nossas produções teóricas, clínicas, nesse momento. Então, com as pessoas com quem eu estou estudando ultimamente, o Márcio está aí, a gente está pensando em trabalhar dois textos, um do Jacques André e um do Laplanche, por exemplo. E o Jacques André veio fazer uma palestra na Sociedade de Psicanálise, aqui em São Paulo, ano passado, e na palestra ele professou as ideias dele, bastante contemporâneas, bastante modernas, mas ele, em determinado momento, falou claramente que ele é contra a utilização ou até é o reconhecimento de um sentido psicanalítico naquilo que tem a ver com gênero, que é, por exemplo, a posição absolutamente contrária do Laplanche, que tenta fazer toda uma modificação, abrir a metapsicologia freudiana para fazer caber esse conceito. Então, eu acho que essa é a questão do momento mesmo, e ela é uma questão séria mesmo. Eu gosto de uma autora que é a Maria Helena Fernandes, você conhece? Você é argentina? Ana Maria Fernandes. Ah, bom, então, eu lembrei dela porque ela tem uma maneira interessante de ver essa questão, ela fala que seria importante a gente identificar o que seriam as lógicas sexuais coletivas daquilo que são as lógicas da sexuação, que dizem mais propriamente a uma categoria pensada dentro da psicanálise, com a noção de inconsciente, de pulsão, enfim. E a proposta, então, dela e de vocês é articular, procurar uma articulação entre as lógicas sexuais coletivas e as lógicas da sexuação. Não é óbvio. Não é óbvio. Então, eu acho que, primeiro, assumir a categoria de gênero é uma posição, antes de mais nada, política. Política dentro do sentido do que pode ser uma política dentro da ética psicanalítica. não fazer militância para desfazerção de gênero ou para afazerção de gênero. Estou pensando no que poderia ser um sentido político em relação à ética psicanalítica. Enfim, vai embora. Eu quero comentar em primeiro lugar a colocação sua, não lembro o seu nome. Cristina. Cristina. É com Y, que é a minha filha. Então, Cristina, aqui você levantou o que te chamou muita atenção, o posicionamento daquela pessoa trans que fazia questão de ir no banheiro feminino. Isso aí não me traz alegria, não me traz preocupação, porque um dos lugares mais conservadores, mais irracionais que tem é o gueto transgênero. O gueto transgênero. Eu chamo de gueto porque não constitui uma comunidade. Então, é dentro da ideia mesmo sociológica, antropológica, de gueto. Então, eu repito muito aquela ideia do nosso eminente educador, o Paulo Freire, que ele diz que o oprimido tenta reproduzir a lógica do opressor. Então, isso acontece. E olha só que coisa malvada, porque, de repente, o que constitui um polo de revolução vira um polo extremamente conservador. Eu passei isso na pele, porque dos grandes problemas que eu tive na vida foi esse. Eu nasci macho, sempre me identifiquei com o mundo feminino e sempre gostei de mulher. Então, quando eu saí dentro do gueto, que foi depois do meu infarto, que o corpo não aguentou mais, eu era questionada o tempo inteiro, mas como? Você tem que gostar de homem, você agora vive como mulher. Eu falei, bom, eu sou uma lésbica. E aí, as minhas brigas, porque eu nunca disse que eu sou uma transfeminista, eu sou uma feminista transgênera. Antes houve o feminismo, depois apareceu a questão transgênera para mim. Então, isso que você vê com alegria, eu queria só apontar que eu vejo com tristeza, porque as atitudes são extremamente conservadoras. Então, tem um discurso que é muito patrocinado por um lugar que eu não vou falar o nome, mas que é assim, eu sou 100% mulher, eu sou 100% homem. O que isso significa? Então, toda a discussão que nós trazemos aqui no campo psicanalítico vai para o espaço também. porque... E aí eu passo para outra pergunta. O que eu sinto hoje, na tua fala, super bem articulada, é que a gente precisa de sair do real, do campo da realidade, para as grandes abstrações. E não tentar encaixar essas abstrações na realidade em que nós vivemos. porque o real está gritando nos nossos ouvidos um monte de coisas novas. Por exemplo, o conceito de gênero. E é bom lembrar que esse conceito tem menos que 40 anos. Até a década de 60, na segunda onda do feminismo, não se falava em gênero. Ele não era um conceito útil. O primeiro artigo foi daquela historiadora americana, Joan Robinson, gênero, uma categoria... Joan Scott. Obrigada. Uma categoria útil continua a contribuir de análise histórica, não é isso? Esse artigo inaugura um pensamento novo em cima de gênero, embora a Beauvoir já tivesse falado que ninguém nasce mulher, aprende a ser. E, nesse sentido, eu vejo uma confluência permanente com o pensamento de Freud. Não, evidentemente, com o pensamento dele de época, o pensamento datado. Porque Freud tem muita coisa datada. O que precisa ser feito é o seguinte, vamos limpar o datado. Ele viveu numa sociedade vitoriana, cara. Então, o que foi datado ali, precisa de cair fora. Agora, o que a professora falou ali, existem conceitos fundantes que sustentam a psicanálise. E eu vejo hoje ao contrário, talvez por minha formação ser de campo, eu vejo assim, eu saindo do real e chegando no teórico, não o contrário. Então, eu chego no édipo, mas por outras portas. Não, eu não deixo o édipo chegar na minha relação coanalisando. Não. A relação coanalisando vai fazer com que eu chegue àquela descrição tão rica que tem de uma sexualidade, de uma sexuação, de uma produção de sujeito, aqui usando a fala do Lacan, que também a gente precisa apropriar, fazer uma grande síntese. Lacan tem muita besteira, nossa senhora, porque ele era um cara pernóstico, muito inteligente, mais pernóstico. Então, ele fala um monte de bobagem, igual a professora falou ali, da questão do paterno ali, Deus me livre, o que é isso? Agora, é preciso ter coragem, sim, da realidade de estar para a gente um caminho de volta a essa abstração. Então, e a última coisa que eu queria pontuar é isso, o que você levantou, Patrícia, porque eu acho que hoje já há uma correlação de forças diferente. Eu passei boa parte da minha vida vivendo como homem e hoje eu vivo como mulher. Eu percebo como as mulheres não percebem que as relações delas de poder na sociedade modificaram. Às vezes, eles viram para mim e falam assim, mas você hoje é muito mais poderosa, com certeza. com certeza, porque, além de um equilíbrio pessoal, eu ainda estou dentro de um movimento social exitoso que saiu do século XX como o único movimento social vitorioso que houve. Nem o movimento antirracista conseguiu tanto quanto o movimento da mulher, para não falar feminista, e eles caem em cima da gente. Então, eu acho que já há uma modificação de forças. Você olha só esse auditório, conta quantos homens, conta quantas mulheres. Isso a gente está vendo o tempo inteiro, o corpo de centro da escola em todos os setores. Só que eu acho que a mulher, enquanto uma instituição, aqui é sociológica mesmo, ela não se deu conta disso, de que ela administra quase 50% dos lares brasileiros sozinha. e o que ela representa na Câmara, por exemplo? A força de trabalho é mais de 50% de mulheres. Agora, essa correlação de forças já foi alterada. Então, quando a gente fala de gênero hoje, eu acho que não é da mesma forma que a gente, que a segunda onda do feminismo, ou pior, a primeira estava falando. Hoje, a gente já tem uma posição muito diferente, só que eu não sei como que essa consciência coletiva pode acontecer. E tenho medo, inclusive, que o binarismo, esse repetido, a exaustão pelos cantinistas, confirme uma posição de subalternidade para a mulher. Porque toda essa onda de ideologia de gênero, isso é a coisa do raio singelar que ficou danado quando ele percebeu onde a mulher tinha chegado, lá em Pequim. E a ideologia de gênero, é, com sapato, prado e tudo. É isso. Bem, em vista do avançado da hora, vamos abrir para mais duas perguntas. E a segunda pergunta vai ser ali. Cassandra, então. Eu estava querendo perguntar para a mesa como que vocês acham que a psicanálise pode sair desse imbróglio que eu acho que, em parte, ela teve uma participação muito ativa. Eu acho que, durante décadas e décadas, nós ajudamos a incutir na cabeça da sociedade, o modelo da identificação via édipo, a força do desejo da mãe na construção de uma identidade sexual. Então, quando a Mara falou dessa curva do rio, dessa faixa de Gaza, eu concordei plenamente, é exatamente isso que eu penso, mas fico meio desesperançosa de como nós vamos consertar essa situação em tempo rápido, porque a psicanálise é extremamente lenta nos seus movimentos. Essa crítica nós temos que aceitar. E isso me preocupa, porque eu, por exemplo, vejo, enquanto professora universitária, um repúdio enorme dos alunos a estudar os textos freudianos importantíssimos sobre a feminilidade, sobre a identidade sexual, todos que esbarram na questão do falocentrismo. Um repúdio que dá vontade na gente de nem dar mais, porque você vai estudar com os jovens aqueles textos e você quase que leva tomate podre no lugar do Freud. Você concorda? Você concorda? É uma loucura. Por um lado, eu vejo isso. E, por outro lado, eu fico vendo, enquanto analista de crianças, como muitas vezes os pais já chegam extremamente culpabilizados e isso dificulta muito a aceitação do gênero do filho e da filha deles, porque eles chegam extremamente culpabilizados e muitos deles com uma bagagem que foi produzida pela psicanálise. Então, a questão que eu queria colocar para a mesa é como vocês acham que a gente pode, num tempo mais rápido, ficar, desfazer esse imbróglio. obrigada. Sou Mariana, sou mestranda aqui na Psica, me formei aqui também e eu fiquei muito feliz, em primeiro lugar, agradecer pelo colóquio, porque eu acho, e isso tem a ver com a minha fala, da dificuldade que esse instituto tem também, acho que não é só a psicanálise, mas o Instituto de Psicologia da USP também tem uma grande dificuldade de lidar e falar e trabalhar e questionar as questões de gênero, os estudos de gênero e também os feministas. E aí, é um pouco o que eu queria dizer aí, se aproveitar e também perguntar para o professor Nelson, que é um representante aqui do instituto, porque eu fico pensando como é que a gente pode, enquanto profissional, lidar com essas questões, seja no consultório particular, seja nos serviços públicos de saúde, enfim, lidar com tudo isso de uma outra forma, se dentro da nossa própria formação isso não se dá. Eu saí da graduação já faz um tempo, mas, voltando agora, eu não tenho notícias de cursos sobre gênero ou que tratem disso, a não ser aquele curso da Vera dentro da disciplina de psicologia social, mesmo na pós também, é uma super dificuldade. E aí parece que a gente está justamente transgredindo quando a gente fala que vai estudar gênero ou feminismo também, e aí não pode falar, a gente tem que dizer que é um movimento de mulheres e não feminista, porque não cabe, é muito forte, muito pesado já ouvir essas coisas por aqui na USP. E aí outra questão é então trazer até uma situação que aconteceu em uma aula aqui na pós, que estava discutindo se uma situação de abuso, enfim, e na verdade, porque no ano passado o coletivo feminista daqui da Psico fez uma campanha e espalhou pelos corredores uma série de cartazes problematizando essas questões de gênero, principalmente da violência sexual por parte dos próprios alunos daqui que se tornariam então psicólogos. Então a campanha era ele vai ser psicólogo e aí alguma cena, alguma situação que as meninas estavam vivenciando aqui. Foi ano passado isso. e uma das coisas foi levada para essa aula em que eu estava de psicanálise, que era ah, ele vai ser psicólogo e não entende que decote não é um convite, que era a frase desse cartaz. E aí toda a discussão na sala se voltou para a questão da histeria. E aí fica essa questão do abuso enquanto... Enfim. E aí eu acho que essa é uma outra questão dentro da psicanálise. Vocês falaram muito do Édipo e eu fiquei pensando um pouco na questão da histeria também. Eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso. Bem, eu vou primeiro passar a palavra para a mesa e depois eu, encerrando, eu aproveito para responder como você disse em nome do Instituto de Psicologia. Eu acho que o jeito que a gente tem de lidar com isso que você colocou, Cassandra, é fazendo eventos como esse. Não tem... Não temos outro jeito. É topando participar de debates, é saindo a público, não tem muito outro jeito. E é quando pinta essas questões para os seus alunos, é você esclarecendo, é você... Não vejo outro jeito. Acho que o... Eu acho que isso tem a ver com a história da psicanálise, isso que acontece hoje. É só hoje que nós estamos nos voltando. É muito recente psicanalistas pensando tudo isso. Até poucos anos atrás, era uma coisa absolutamente conservadora, falocêntrica, edípica, quer dizer, acho que nisso, por mais que a gente possa não concordar, do Elegio Guattari tem uma importância monumental, porque já na década de 70 questionaram. Eu acho que ninguém hoje pode se furtar a importância que eles tiveram. Hoje não dá para a gente estudar a psicanálise sem passar pelo antiédipo e pelo que a gente falou aqui está impregnado disso, pelos estudos de gênero. Eu acho que tem uma delicadeza que está em você escrever, aparecer, debater. É muito a marca dessa história da psicanálise, que é uma história obviamente política e de poder também atravessa a gente e são anos e anos, desde o próprio Freud, com uma visão absolutamente familiarista, enfim, e que é isso, é fazendo o que a gente está fazendo, o que você fez no seu trabalho, publicou. Eu acho que são sementes que a gente vai plantando e eu posso dizer que mesmo hoje nas sociedades de psicanálise a gente encontra núcleos de gente trabalhando com gênero, trabalhando esse questionamento, enfim, eu acho que não tem mais volta. Queria dar uma palavrinha à tua colocação, Cassandra, porque nós, nos seres, num percurso longo de formação, fazemos questão que se estude nos textos freudianos, para poder desenvolver uma crítica consistente, porque se a gente transmite já um pensamento novo, é prótesis, isso que eu dizia, a gente não tem que aceitar como uma prótesis, então, vai ler o que Freud escreveu e critica, eu digo, eu tenho uma postura crítica à obra freudiana desde o ano 1997, que eu publiquei um artigo, onde eu faço toda uma questão de uma crítica epistemológica da forma em que Freud elabora o égipo, tomando como universal a posição do homem, desde lá já está tudo errado, mas eu acho que a diferença é criar um sentido crítico a transmitir uma coisa pronta, porque senão é uma repetição de um discurso que não se... Ah, não se faz pronta. Ah, só tinha outra coisa, uma coisinha, eu acabo de passar uma situação muito conflitante, faz uns poucos minutos e queria compartilhar com vocês neste momento que eu, no meio da fala, tive que ir no banheiro e eu me encontrei com uma dificuldade aqui fora, tem um banheiro feminino e um decadeirante, o masculino, o feminino está do outro lado, tem masculino e cadeirante, eu não era nem cadeirante nem masculino e não sabia onde ir, então, quero dizer que a categoria de cadeirantes é outra complicação, tá bom, queria falar sobre essa questão, é Cassandra, não é? Eu acho que não, eu penso que não tem como sair do embrólio, eu acho que a gente tem que entrar no embrólio e isso pelo seguinte, pelo fato de que, vou discordar um pouco da Letícia, eu não acho que dê para a gente varrer o datado, então, quando você lê um texto do Freud sobre a feminilidade, você apresenta, vamos dizer assim, junto com toda a letra dele, a carga ideológica do tempo dele, e eu acho que isso faz parte dos conceitos, a gente não tem como filtrar o que seria o datado daquilo que não seria o datado, enfim, por isso que eu acho que não tem como realmente sair do embrólio, nesse sentido que eu acho que não tem como sair do embrólio, um pouco a ideia do meu texto era pensar como que a gente pode ir numa direção de normalização ou de subversão a partir de repertórios teóricos muito semelhantes, então, eu acho que não dá para pensar uma clínica, por exemplo, sem o édipo, e não é sem um édipo absolutamente travestido com as roupas do novo tempo, eu acho que é com tudo isso, inclusive esse édipo datado, eu acho que o que tem de subversivo está misturado com o que há de ideológico, não tem como a gente fazer essa separação, então, eu acho mesmo que tem que ler Freud, 1932, com os alunos e encarar esse osso que é identificando o que há de ideológico mesmo dentro do conceito absolutamente subversivo que ele tem sobre o feminino, então, acho que a gente tem que trabalhar com essas contradições mesmo, enfim, é isso. quando eu falei para varrer o datado, detonar com o datado, eu comparo com outras ciências, quer dizer, Newton e Einstein, por exemplo, a física quântica, o relativismo nas ciências físicas, ele acabou com a ideia de um mundo mecanicamente organizado, todo certinho, todo arrumadinho, quer dizer, o que nós temos é um mundo detonado, mas não significa que as pessoas vão deixar de ler Newton, porque, para o dia a dia, é superimportante que elas conheçam a física, a mecânica dos corpos, essas coisas mais elementares, as leis de transmissão de movimento, mas só que é bom lembrar que nós estamos na pós-modernidade, então, na pós-modernidade, nós não temos consistência de nada, o que era sólido, desmancha no ar, virou líquido com Bauman e eu falo sempre que evaporou já, porque nós não temos nenhum conceito onde agarrar, o que nós temos são fragmentos que vieram de outro tempo, então, hoje, quando eu digo assim, o datado, ele precisa, inclusive, na leitura de ser posto como datado, porque também uma pessoa não vai entender física quântica sem estudar Newton, não tem jeito, ele precisa daquela introdução, mas vai ser um saco para ele que está querendo estudar física quântica, então, o que eu percebo é que, muitas vezes, a teoria que vem da modernidade, que cai na modernidade cheia de fragmentos, é vendida como um corpo teórico, pronto, acabado, consistente, que não permite nenhuma crítica, então, nesse sentido, os alunos vão continuar repudiando realmente a leitura, porque o que eu defendo, não só para a psicanálise, mas para tudo nessa pós-modernidade, é nós fazermos a psicanálise da psicanálise, fazer a análise institucional da psicanálise, que foi um ramo riquíssimo que saiu da psicanálise, hoje chama-se sociologia clínica, e é o que? Estudar as instituições, estudar as bases, estudar as crenças, os valores que estão regendo aquelas instituições. Uma coisa que me deixa muito feliz é que, pelo menos, essa proposta é possível de ser feita, que nós não vamos virar aquilo que o Freud não queria, que fosse uma religião, porque na religião não se discutem os dogmas e nós não podemos tomar o édipo como um dogma, mesmo porque ele não comporta isso e vai servir para ser ridicularizado. Então, a ideia aqui é de fazer realmente muitas exegeses, sabe? É de limpar o território, mas avisando que, sem passar por aqui, você não chega lá, porque senão o cara também acha que eu já posso ir direto para lá. Não, você pega estudos transgêneros e se tiver uma boa base de Freud, uma boa base de Durkheim, que é a base da sociologia que o povo detesta também, você não entende, porque aquilo não surgiu do nada. E, para a menina ali, eu queria um comentário. Saiu no Rio de Janeiro um texto de um psicanalista, eu vou pedir a vocês para não citar o nome, é possível que alguns aqui já tenham visto esse artigo, que se chama A Epidemia Transsexual, Histeria na Era da Ciência e da Globalização. Como se não chegasse todas as mazelas que já foram atribuídas e são as pessoas transexuais, eu vejo um ilustre psicanalista dizer que nós padecemos também de histeria. Sabe, eu, inclusive, estou me tratando agora com o meu analista, cheguei lá e falei, olha, eu estou padecendo de histeria, você vê aí o que você faz por mim, um desconto que eu vou precisar de sessões extras. Mas a saída pela patologização é um dos grandes vícios da psicanálise, vício, porque nem o Freud fez isso. Então, quando a discussão descamba para a ignorância, ela sai para a patologização. Inclusive, os que patologizam negam. Não, não estou patologizando, não, como não? Histeria o quê? Divertimento, fim de semana? Não tem condições de escrever esse artigo, quem leu sabe do que eu estou falando. Então, um novo rótulo para quê? Aí eu vou discutir a posição de um coletivo feminista. É tudo histérico. Já rotula de cara, quer dizer, espera aí, não vou jogar a lona por cima e escrever esse erro, não, porque eu acho que vale a pena discutir. Mas esse, numa eventual psicanálise da psicanálise, é discutir essa tendência inconsciente e inconsequente de patologizar as coisas. O Freud fez isso, não. Ele não saiu patologizando, não, pelo contrário, sempre afirmou que a gente não estava lidando com nenhum tipo de doença, portanto, não podia propor nenhum tipo de cura. O que eu sei do cara passa por aí. Então, por que essa tendência maluca? E aí nós caímos no histórico feio que a gente tem realmente de ter contribuído ao longo dos anos para poder segurar o binarismo, o familiarismo, como você falou. mas eu acho que é preciso ter coragem, é preciso fazer uma coisa que os partidos políticos não fazem no Brasil, que é autocrítica, porque sem essa autocrítica também a gente vai virar documento histórico. Eu acredito, por outro lado, que há muita energia, há muita dedicação, o encontro desse é prova disso, a minha presença é prova disso, esse ano é a terceira vez que eu venho a um fórum de psicanalistas. então isso de um lado me deixa muito esperançoso, porque eu vejo as pessoas debatendo uma questão que há cinco anos você não podia nem levantar e hoje ela está aqui posta com uma abertura grande, com uma série de possibilidades sendo levantada, então tem muita esperança, muita mesmo. bem, gostaria de falar agora. só para fechar mesmo, com a marca é uma questão que a psicanálise precisa mesmo para ter uma recolocação e não deixa nunca ser uma questão política porque a psicanálise é a política o inconsciente é a política não temos como fugir disso como é seu nome? Denise Denise é, eu acho que é exatamente esse um dos pontos centrais da ideia desse colóquio que começou com uma palestra excelente da Lohé Lofé onde ela citou Gayle Rubin que tem uma frase que acho que é um dos resumos possíveis desse colóquio que é a psicanálise é uma teoria feminista fracassada ou uma teoria de gênero fracassada o que é a nossa preocupação ao propor esse colóquio aqui o que se visa justamente é tentar entender porque uma teoria como a psicanalítica que tem uma vocação crítica inédita ela diferentemente de outras teorias críticas como marxismo a própria Nietzsche ela é inédita no sentido da amplitude de dimensões que ela atinge ela não é só clínica ela é também filosófica política jurídica enfim há uma série de facetas que a psicanálise possui enquanto um alvo em sua vocação crítica e em grande parte delas nós fracassamos ao longo desse último século bom a proposta desse colóquio era de refletir sobre as causas disso onde é que nós não vimos onde é que nós deixamos de ver e eu acho que as discussões os trabalhos apresentados foram excelentes porque foram uma grande um grande exercício de autocrítica algumas coisas foram avançadas eu acho que fora os inúmeros pontos de vista conceituais inovadores um dos pontos com os quais eu queria encerrar foi uma fala de hoje pela manhã do Guilherme de Almeida onde ele generosamente nos partilhou aqui alguns momentos da vida dele e também sobretudo da análise dele houve um momento que eu achei particularmente tocante quando ele conta que num momento de crise ele pediu uma sessão extra para o analista dele foi até a analista dele chorando pediu perguntou por que primeiro falou eu não sou uma mulher e por que você não me falou isso antes depois de anos de análise e a resposta do analista foi interessante porque lá de respeito a sua pergunta Cassandra a sua pergunta Mariana a resposta dele foi porque você tinha que dizer e ele não falou mas é nisso que eu penso para isso se leva tempo para isso se leva tempo é um tempo que é o tempo não exagerado não diria que é um tempo demorado nem um tempo acelerado ele é um tempo que chega a termo e a gente não tem exatamente controle sobre isso mas esse momento é muito importante porque ele também resgata o que eu acho que a psicanálise tem de essencial em todas as outras disciplinas com vocação crítica que é a questão do sujeito o sujeito ele aparece desse modo no tempo dele e não há modo de prescrever o aparecimento desse sujeito esse sujeito só pode aparecer por modo próprio é nesse sentido que eu ainda que sabendo que nem todos concordariam comigo falo em nome do instituto inteiro de psicologia gostaria de agradecer a todos vocês foi excelente foram três dias extremamente intensos vivos prazerosos muito obrigado a todos a vocês que vieram falar aqui compartilhar ao público muito obrigado obrigado Obrigado. 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 Obrigado.